Olá, boa tarde a todos. A sala agora é final com o curso de mais. Muito obrigada aos convidados deste painel por terem aceitado o desafio da Ordem dos Arquitetos para se juntarem a nós para debatermos o futuro da obra pública em Portugal de uma forma tão pronta. O Conselho de Ministros aprovou na passada quinta-feira o decreto-lei que altera o Código dos Contratos Públicos e a Lei 3021 que aprova medidas especiais de contratação pública. A que chegados importa informar e esclarecer. E por isso, ao longo de dois dias, a Ordem dos Arquitetos organizou debates, na segunda-feira no Porto, hoje aqui em Lisboa, juntando um conjunto de personalidades que quisemos que fosse significativo das várias posições do setor. Pretendemos um debate relevante, considerando as implicações que esta alteração tem para o território e a paisagem edificada e a salvaguarda da arquitetura e do interesse público de uma arquitetura de qualidade. No Porto tivemos contributos importantes, uma mensagem do arquiteto Cisa Vieira que, à última hora, por razões de saúde, não se pôde juntar, mas que tem acompanhado de forma atenta o trabalho desta direção, nesta matéria, e fazia questão de estar presente. Não sendo possível, fez referência a uma oferta dos arquivos de arquitetura de Matosinhos e vou citar um quadro bem encaixilhado e recheado de nomes com o título O País dos Arquitetos. Deveria ser modificado para O País dos Arquitetos Escorraçados. Terminou com a ideia de que a esperança está em Espanha e a Espanha é muito perto. Estava, de facto, perto. O vice-presidente do XCAI, Juan António Ortiz, esteve connosco no Porto e traçou-nos um panorama da situação em Espanha, falando de como a qualidade da arquitetura está a fazer um importante caminho do ponto de vista legislativo. Esteve presente também a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, representada pela doutora Isabel Rodrigues, que reforçou que a Icopne discorda totalmente da generalização da concepção-construção, passando a citar que fará perigar a transparência e irá limitar a concorrência de forma séria e muito gravosa. E o engenheiro Edgar Brito, que nos traçou um impressionante panorama dos resultados da banalização da concepção-construção em França a partir de 2010. Os sinistros aumentaram esmagadoramente. Os montantes pagos quase duplicaram em nove anos e, pior, os sinistros relacionados com anomalias estruturais cresceram de uma forma bastante esmagadora. Por outro lado, também aquilo que são as médias das áreas brutas de fogos de habitação diminuíram muito, aproximando-se dos mínimos legais. Portanto, a sinistralidade aumentou, a segurança diminuiu, a qualidade diminuiu, na habitação um direito básico constitucional. Temos hoje connosco o arquiteto João Lixo Carrilho da Graça, que naturalmente dispensa qualquer tipo de apresentação. O engenheiro João Appleton vai juntar-se a nós um pouco mais tarde. A arquiteta Filipe Rosetta, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, com competências delegadas na área da habitação e desenvolvimento local. O engenheiro Jorge Nandinho de Carvalho, presidente da Associação Portuguesa de Projectistas e consultores. O arquiteto paisagista João Serjeiro, presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos e, naturalmente, o presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Gonçalo Piro. O meu nome é Carla Lima Vieira, sou secretário do Conselho Diretivo Nacional e agradeço desde já a vossa presença e o vosso contributo para um debate que a Ordem se empenhou em abrir desde o primeiro momento em que acompanha este tema. Este é o culminar de um processo que o Conselho de Ministros iniciou em julho deste ano, com o anúncio da aprovação do decreto na Generalidade, mas que, na verdade, tem raízes no ano de 2020, altura em que se discutia a alteração ao Código de Contratos Públicos e a aprovação de medidas especiais, já com uma proposta de aquilo que nós consideramos uma banalização da concepção-construção. À data, sublinhámos de uma forma muito vincada a gravidade da solução que se estava a apresentar, uma solução que já na altura foi criticada de forma muito ampla por todas as entidades do setor da construção, mas também pela Inspeção Geral de Finanças e pelo Tribunal de Contas. Portanto, no entender da Ordem dos Arquitetos, não estávamos propriamente a simplificar procedimentos, estávamos mesmo a abrir a porta à extinção de procedimentos e a fechar a janela àquilo que é a transparência e a livre concorrência. Defendemos que o projeto não é um desnecessário de tempo e recursos, mas sim um investimento elementar na boa aplicação do dinheiro público. O Tribunal de Contas era claro e alertava para riscos e perigos desta alteração. Limita-se a concorrência, condiciona-se e dificulta-se a avaliação das propostas e aumentam-se as possibilidades de conluio. Perante uma reação tão negativa das diversas entidades, a proposta viria a ser retirada. Passaram-se dois anos, fomos o primeiro país a ver o PRR aprovado, mas analisada a execução do PRR, sabemos que estamos aquém e que a urgência que já em 2020 se invocava é agora urgentíssima. Em Itália, nos mesmos dois anos e também com o PRR, abriram-se portas para uma renovação generalizada de edifícios escolares. Qual foi o modelo de contratação usado? Os concursos de projeto em duas fases, com uma sequência imediata entre o concurso de projeto e da empreitada, em que o desenvolvimento do projeto de execução decorre do trabalho conjunto entre quem projeta e quem constrói. Em Espanha, também no âmbito das reformas do PRR, promoveu-se uma lei da qualidade da arquitetura, que altera o Código de Contratos Públicos, com o objetivo de melhorar a qualidade da arquitetura das obras promovidas pelo Estado. E em Portugal, com o protesto possibilitar, e passo a citar aquilo que estava na exposição de motivos da proposta de decreto-lei apresentada em julho, portanto, com o protesto possibilitar a eliminação de despêndios de tempo e recursos desnecessários por parte da entidade adjudicante, nos casos em que esta considera que o mercado está em melhor posição de elaborar um projeto de execução de determinada obra, concluindo que tal prerrogativa concorrerá para uma pretendida agilização procedimental, o Conselho de Ministros apresentou então o projeto de decreto-lei que alterou o Código de Contratos Públicos. Introduzo um novo procedimento. Desta vez estamos a falar de um artigo novo, ou pelo menos era essa a proposta em julho, dedicada às chamadas empreitadas de concepção-construção. Anunciava-se que esta empreitada de concepção-construção seria de acesso excepcional, mas, na verdade, não se verificava qualquer tipo de exigência que fizesse com que houvesse excepcionalidade. Portanto, revisitava-se a proposta que já em 2020 tinha sido criticada de uma forma severa por todos. Ao contrário do que aconteceu em 2020, o Governo optou por não submeter à Assembleia da República as novas alterações a introduzir ao CCP, um diploma que é estruturante das políticas públicas. Nós pronunciámos, fomos consultados diretamente, nós, a Ordem dos Arquitetos, e, portanto, mantivemos aquilo que já tinha sido a nossa posição em 2020. Mas também apresentámos soluções concretas ao Governo, defendemos o concurso de concepção e propusemos um novo procedimento que se articulava com o concurso de concepção. Um procedimento para a aquisição da empreitada de obra pública com prévio serviço de projeto. Um procedimento que, ao mesmo tempo que vertia da concepção-construção aquilo que ela tem de positivo, que é a colaboração entre projetista e empreiteiro, eliminava os riscos e os perigos que se lhe reconhecem. Na passada quinta-feira, acompanhámos atentamente a conferência de imprensa do Conselho de Ministros. Na verdade, desconhecemos ainda a redação final que foi aprovada. Sabemos apenas aquilo que o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros anunciou. Um regime transitório até 2026, a aquisição de um estudo prévio, seja por meios próprios da entidade, seja pelo recurso aos procedimentos de contratação pública, e a integração desse estudo prévio no caderno de encargos do procedimento de concepção-construção. Referiu-se que o facto de ser transitório nos permitirá avaliar-se as críticas levantadas ao longo destes meses que o Secretário de Estado denominou de discussão pública, de ampla discussão. Vamos perceber, então, se foram ou não críticas justas. Nós, Ordem dos Arquitetos, entendemos que esta aprovação na passada semana de um decreto-lei que, na verdade, desconhecemos a sua redação final, justificava, desde logo, o convite ao Secretário de Estado para que estivesse presente hoje aqui connosco e nos pudesse, de viva voz, falar das alterações que constam do decreto-lei. Por indisponibilidade da agenda, não acedeu ao nosso convite. Mas continuamos a achar que este caminho não termina aqui. Continuamos empenhados em abrir a discussão e o debate sobre a alteração a um diploma que é estruturante. E eu vou começar pelo arquiteto João Luís Carrito da Graça, que terá que sair mais cedo. O decreto-lei foi aprovado e, na verdade, nós soubemos há momentos, notícias fresquíssimas, que o Presidente da República promulgou o diploma. e promulgou, dizendo mesmo, apresenta alteração legislativa, levantou objeções designadamente em matéria de transparência, de livre concorrência e de eventual concentração excessiva de obras. A avançar desta forma, a revoque da urgência, obra feita, com que país é que nós vamos ficar? Eu acho, quando vim aqui a entrar, primeiro que tudo, agradeço o convite que me fizeram. Não tenho coisas particularmente relevantes para dizer, certamente. Quando penso nesta questão, lembro-me sempre, não sei quem é que disse isso, mas que era o mesmo do que pormos o lobo a tomar conta do galinheiro. Não sei quem é que disse isso. Mas a imagem é perfeita, porque não faz qualquer sentido. Isto é de tal maneira aberrante, que eu acho estranho que se consiga aceitar. Quando ia a entrar, o meu colega Fernando Bagulho dizia-me, não te queixes. Eu nem sequer me estava a queixar, mas eu acho essa ideia muito boa, não me queixar. Era do meu pai, não era? Nem eu... Nunca te queixes. Nem eu, nem te justifiques. Faz parte do conjunto. Sempre ao casal. Pois. Não, mas acho interessante a ideia de não nos queixarmos, porque normalmente nós aparecemos a queixar-nos. Portanto, como infelizes, porque não conseguimos fazer arquitetura, coisas desse género. Eu propunha uma atitude um bocadinho mais pragmática e combativa, que era, tal como se percebeu agora, começarmos a trabalhar na análise dos resultados. Desde já. porque os resultados são certamente terríveis e penosos. Ninguém me consegue referir, se calhar estou distraído e alguém consegue, mas tenho dificuldade a imaginar, uma obra por concepção, construção, decente. Eu já não estou a dizer que seja um marco da arquitetura. Mas a grande diferença entre nós e os construtores, os empreiteiros, é que nós não conseguimos... Há um bocadinho estava-me a lembrar de uma história do Manoel Vicente que acho uma certa piada e lembro-me sempre muitas vezes que era nas reuniões de obra ele dizia o empreiteiro representa um grande grupo econômico, a fiscalização representa o dono da obra que pode ser o Estado ou uma Câmara, ou não sei o quê, o outro representa na altura em Macau o Stanley O e isto e aquilo e o outro. O arquiteto só representa chatices, uma alheta que não foi feita e não sei o quê e normalmente temos que nos queixar. Eu acho que se nós formos fazer uma análise dos resultados desta política vergonhosa que foi aparentemente aprovada na quinta-feira mas que realmente ainda não sabemos exatamente qual é o teor do decreto-lei. Eu acho isto tão indescritível. Eu lembro-me de histórias do género aliás há um guia da Arquitetura de Lisboa que diz que as grandes estrelas em Portugal é o Cristiano Ronaldo e o Álvaro Siza. eu gosto imenso e sempre gostei da Arquitetura do Álvaro Siza portanto sublinho e acho que é assim. As condições que realmente os arquitetos têm para trabalhar são estranhíssimas e eu acho que nós ainda estamos a ser muito calmos porque isto é o desaparecimento da possibilidade de fazer arquitetura. Quer dizer, não há nenhum empreiteiro que esteja interessado em arquitetura por definição. Os arquitetos lutam toda a vida pela possibilidade de chegar à arquitetura. É a vida deles. Adoram arquitetura e às vezes é uma angústia e uma contradição terem que aceitar e participar em certas coisas. Os empreiteiros por definição da própria sociedade constroem e fazem dinheiro e ninguém põe isso em causa. Ninguém se lembra de dizer aos empreiteiros ah, vocês não se podiam fazer arquitetura. Não! Eles não são formatados para isso. Eles são formatados se for necessário para rebentar com quaisquer hipóteses da existência da arquitetura mesmo que ela fosse mais económica desde que os timings ou o que é que seja exigisse soluções diferentes. Portanto, eu acho isto de tal modo aberrante e monstruoso em relação aos arquitetos que tenho dificuldade em sequer aceitar. Acho que é uma coisa verdadeiramente estranha. Nunca tinha ouvido falar no caminho em Espanha. Espero que seja real porque só os tenho ouvido queixar-se. Em Itália. Eu tenho dois trabalhos agora em Itália e um em França. Sim, a opção é muito diferente da nossa. Mesmo em Itália que nós achámos que achámos-nos toda a vida que os arquitetos italianos ao contrário da sua história maravilhosa estavam sem hipótese de fazer arquitetura. Agora estão todos completamente em pleno emprego. Há concursos e garas que é uma coisa ligeiramente diferente mas que acaba por dar resultados razoáveis com júris razoáveis com uma grande ferocidade em relação à legalidade que é uma coisa que eu também nem sequer esperava em Itália. e as coisas vão seguindo e têm uma certa normalidade e é a arquitetura que comanda mesmo que haja discussões não é este nível de nós termos que esperar ser agraciados pelo contrato de um empreiteiro que depois a seguir nos vai esmagar porque eu acho que há aqui coisas que estão completamente mal contadas ou seja não há mesmo espaço nenhum para a possibilidade de haver arquitetura. um dos grandes déficits em Portugal na minha opinião é a questão da programação em França por exemplo há programistas estou a traduzir assim um bocado a letra e livremente mas que passam a vida inteira a definir as condições em que depois há os OPC que programam a operação no tempo os programistas que definem todas as características do resultado final nós aqui improvisamos quase tudo quer dizer este decreto é de tal ordem que se for preciso um hospital num sítio qualquer faz-se um concurso entre três dos maiores empreiteiros porque eles sabem certamente o que é um hospital mesmo que nunca lá tenham entrado e vão fazer uma coisa maravilhosa isto é uma coisa tão estúpida que eu não consigo sinceramente não consigo sequer conceber que nós possamos participar neste embuste e portanto para conseguirmos fugir a isso e para não sermos queixinhas e negativos também me lembro uma vez que estava numa no lançamento do guia do CISI que tinham pedido para falar e eu falei mas como os nossos colegas mais jovens estavam todos a queixar-se da falta de trabalho e das más condições eu ao fim com imenso cuidado disse ai realmente as condições em que os arquitetos conseguem ou não conseguem trabalhar e depois a seguir fui o primeiro a falar depois a seguir quando o senhor presidente da república falou bateu o CISI ao jantar dizia foi queixinhas esteve a fazer queixas depois levou quer dizer porquê porque ele dizia eu não consigo perceber quais são os problemas dos arquitetos portanto esta questão do esclarecimento à sociedade de quais são os nossos problemas tem que passar por coisas mais ou menos rigorosas e já ouvimos aqui algumas mas se nós perguntarmos aos vários empreiteiros onde é que está uma obra de concepção construção que se possa visitar e que faça sentido e que tenha cumprido os custos e os prazos e as especificações todas e que construa de uma forma interessante e digna já não espero uma arquitetura relevante eu acho que isso não existe posso estar enganado mas acho que temos que adotar uma atitude de luta e de recusa eu tenho dificuldade aliás eu uma vez tive a oportunidade de dizer ao senhor primeiro-ministro que não conseguia compreender como é que o ministro Pedro Cisaviera e o arquiteto Gonçalo Birna não se tinham conseguido entender realmente há ali coisas que são difíceis de ultrapassar mas como conheço os dois e tenho imensa consideração quer por um quer por outro fez-me imensa confusão mas eu acho que isto não vai lá com festinhas nem com palavras simpáticas e de facto falou aí dos exemplos da concepção construção e nós quer dizer tudo aquilo que eu vou dizer é público nós fomos ouvidos em audiência pela ministra da presidência e pelo secretário de estado da presidência do conselho de ministros e percebemos que a grande aflição e o Gonçalo diz muitas vezes que nós somos muito sensíveis à aflição do governo porque percebemos o problema que tem em mãos mas a aflição que era invocada era precisamente sobre o tema da habitação e portanto até que ponto é que a habitação como é que vai ser essa habitação em concepção construção e foi especialmente interessante ver os números que foram apresentados pelo nosso colega engenheiro no Porto que eram números sobre a concepção construção em habitação onde está perfeitamente definido por componentes da construção o aumento ou a diminuição de qualidade em todos esses componentes mas eu acho que o que nós temos que fazer é analisar essas situações e colocar em cima da mesa a nossa posição como arquitetos de recusa completa desse tipo de negócios porque isto são negócios e a arquitetura é uma coisa ligeiramente diferente embora possa contribuir poderosamente para o sucesso até dos negócios e do bem-estar das pessoas e da sociedade não é a mesma coisa eu acho que se estão a misturar duas coisas completamente contraditórias que é a construção civil e a arquitetura Obrigada Senhora Vereadora arquiteta em 2020 era deputada na altura acompanhou de uma forma muito empenhada a alteração que se tentava fazer este regime da concepção à construção de facto eu já disse que em Espanha temos um PRR que tem como medida uma lei da qualidade da arquitetura quer dizer nós estamos completamente em polos opostos apesar de estarmos perto que é um instrumento legal que está em linha com os mais recentes desenvolvimentos a nível europeu em termos da qualidade da arquitetura aliás bebe de uma série deles e até a decisão do Tribunal de Justiça Europeu acerca da tabela de honorários alemã para os arquitetos e engenheiros reconheceu a arquitetura como uma razão prevalecente de interesse público overriding reason em Portugal nós escutámos dois anos passaram-se dois anos e voltamos agora a propor o que propusemos há dois anos e que não serviu na altura a ninguém nem a quem projeta nem a quem constrói nem a quem fiscaliza que no caso é o Tribunal de Contas o Sr. Presidente da República há pouco eu li o comunicado disse que olhando ao relativo deslizar da execução e aos prazos limitados previstos parecendo indispensável adotar medidas excepcionais para tentar recuperar o tempo transcorrido e permitir a utilização das ajudas europeias não querendo criar dificuldades ou outras justificações tendo antes em vista atingir objetivos fundamentais para o país promulgava o diploma em Portugal este regime temporário de 3 anos vai tender a transformar-se num regime definitivo bom boa tarde a todos e agradeço ainda bem que começa assim porque um dos meus orgulhos na vida foi ter contribuído para parar isso em 2020 e aliás tenho que dar aqui os parabéns ao Sr. Presidente da Ordem porque foi mesmo determinante naquele momento falar como falou no momento em que falou portanto conseguiu segurar isto pelo menos 2 anos e conseguiu parar isto e foi a Ordem dos Engenheiros consertada também com a Ordem dos Arquitetos foi mesmo muito importante mas agora eu acho que ainda há aqui uma coisa mais grave que eu queria dizer que ainda me parece mais preocupante do que isto tudo que o arquiteto João Luís Carreira da Graça já disse muito bem o mais importante é que nós não estamos a parar com a verdadeira burocracia ou seja aquilo que está a impedir a execução do PRR não desaparece com isto é que não desaparece é que eu para além de ser vereadora da habitação tenho as obras municipais tenho a Seru e tenho as obras e tenho também todos os processos de candidatura ao PRR portanto não é isto que está a impedir a execução do PRR isso é que é aflitivo estamos a cortar uma coisa que não é o que está a impedir a execução do PRR mas vai continuar e deixem-me contar só uma história para vocês verem que eu acho que isto é uma coisa completamente para vocês verem o PRR exige o lote da propriedade que nós estamos a candidatar ora eu tenho uma data de construção da Boa Vista que é um bairro todo municipal que é municipal há 80 anos que não é aluteado porque existe há 80 anos é uma propriedade gigantesca toda ela é municipal nós estamos a fazer a realizamento e temos que fazer mais e estamos a candidatar ao PRR ora agora eu tenho que fazer o loteamento da Boa Vista que já lá está há 80 anos tenho que ir fazer registro a registro propriedade a propriedade já não se pode fazer destaques e a quantidade de burocracia que isto é eu estou a lutear uma coisa que existe há 80 anos luteamento fazer um luteamento e há tantas diziam as técnicas da Câmara que estão a fazer o luteamento só para vocês verem o filme e estamos a fazer e nós estamos a pedir encarrecidamente tirem isto isto é que é para tirar isto não contribui em nada o barro está lá há 80 anos nós estamos a realogiar as pessoas que lá estão a 80 anos é tudo a Câmara vai continuar a sair da Câmara não vamos vender nada não preciso lutear não preciso fazer este processo todo burocrático que é um inferno de burocracia há tantas diziam o surreal do surreal tem que ter 3 mil metros quadrados de área verde que não tem porque a lei agora mudou de um bairro que já existe há 80 anos e que está ao lado de Monsanto não sei se conhece eu vou a vista está literalmente encostada a Monsanto portanto eu tinha que ter menos 40 casas do que estava previsto para ter 3 mil metros quadrados para dar em ver que agora a legislação abriga a sério eu dizia a sério e se eu apanhasse Monsanto tinha que ir ao ICNF se vocês sabem o que isto é ir ao ICNF alguém que saiba o que é ir ao ICNF de repente ir ao ICNF e a ver-se o bairro na vista que já lá estava há 80 anos podia ser luteado isto é que está a impedir a exceção do PRR esta é que é a grande angústia isto é que está a impedir a exceção do PRR não são os concursos de arquitetura e construção ponto um este é que é o problema é que o problema é que isto é uma coisa que não resolve é que não tem nada a ver é outro filme primeiro problema segundo problema construtores para fazer as obras isto é que são os problemas reais os valores da construção estão 30% acima dos valores da construção há um ano e eu já na Surup tínhamos dois grandes concursos de obra tanto de habitação que eram concursos bons é um concurso de 20 milhões de obra portanto é um concurso de bons que à partida estávamos à espera que viessem muitos empreiteiros e que não apareceram empreiteiros tivemos que mandar abaixo e subir o preço e agora vamos lá ver se isto corre tudo bem isso é que está a impedir o PRR porque houve uma aliás foi na altura dito que isto ia acontecer há uma concentração de procura do serviço da construção e não há construtores para fazer o serviço foi todo na altura dizimado com a crise e não existe construções para fazer isto é que é um problema grave é um problema grave real e é um problema europeu nem sequer é só português também através da habitação em torno de uma coisa chamada Housing Europe que é a habitação europeia e o tema é este o tema é este como é que nós vamos conseguir resolver o problema de não haver construtores a fazer por aqueles valores é que não há já nem é pessoa vai subindo não existem porque Espanha também tem um também tem construtores não deve isso é que é o medo cada vez que lançamos a obra que venha a gente construir quer dizer esta é que é a grande questão portanto o problema principal é que eu acho que nem estão a ver bem o que é que está a impedir isso do PRR porque não é isto e estamos a fazer uma coisa que só vai agravar o problema porque obviamente como também sabemos um estudo prévio quer dizer a pessoa vai lançar um concurso com um estudo prévio sem ver sequer se aquilo cumpre os parâmetros todos urbanísticos isto é para si que estamos nos anos 90 antes dos PDMs que já não estamos portanto obviamente tem que ser feito um projeto porque obviamente tem que se cumprir toda a legislação em vigor e depois de repente contrata-se o estudo prévio e nem sequer tem viabilidade para construir também existe isto contrata o concepção com o gestão do estudo prévio e nem sequer é possível fazer lá aquele projeto chega-se à conclusão daí a seis meses olha à final aparece uma CCDR desta vida a dizer que aquilo nem sequer se pode fazer ali e portanto parou tudo e voltou ao menos zero por isso é que se faz o projeto que é para ver se está de acordo com toda a legislação em vigor já nem falo da arquitetura é cuidado da arquitetura é só para ver se é possível o projeto é um estudo de viabilidade se é possível ou não gastar ali 20 milhões isto é um projeto de arquitetura visto do ponto de vista económico pode ser só isto entendam que eu vou gastar ali 20 milhões e os italianos chamam fatiguita que é a primeira fase viabilidade exatamente ou seja o estudo prévio não prova a viabilidade não prova a viabilidade porque é preciso tudo o resto passar por todas as entidades e ver chega ao fim e não há nem estamos parados parados eu não sei o que ouça eu só acho que não acrescentando eu acho que só queria o meu lamento é mais este neste sentido é que nem sequer estamos a abordar o problema real e os outros países estão a abordar o problema real eu já agora gostava só de referir uma coisa muito breve depois vou ter que sair apesar de eu me queixar tanto disto como da TAP porque a semana passada fiquei cancelaram-me três aviões tive uma semana horrorosa e já recebi uma mensagem a dizer que está a três quartos de hora atrasado portanto já tenho um bocadinho mais de tempo mas eu acho que há outro aspecto muito negativo no meio disto tudo que é o último concurso público de uma certa dimensão que eu fiz foi para o Ministério da Defesa a inépcia do Ministério da Defesa a organizar o concurso a incapacidade do júri de se organizar que chegou a dar um prémio a um dos projetos mas depois acabou por cancelar o concurso completamente demorou o triplo do tempo são todos estes problemas que quase são de propósito para criar uma má fama nos concursos públicos de arquitetura quer dizer e não se consegue eu acho que é aí que nós temos que através de instrumentos que são mais nossos do que outros quaisquer fazer investigação analisar este tipo de situações como é que o concurso ocorreu quem é que falhou quais foram as os entraves principais como é que o júri foi constituído e por aí adiante e onde é que tudo isto falhou e perceber como é que até um concurso público é uma espécie de demonstração que o dinheiro tem que ir parar às mãos dos empreiteiros que coitadinhos não têm mãos a medir mas têm uma capacidade extraordinária de contratar projetos e de fazer detetura eu acho isto completamente ridículo mas isto é realmente o que nós temos atravessado nos últimos anos muito obrigado Existem bons exemplos a Ordem dos Arquitetos como sabem tem assessorado concursos do Iru o Iru levanta e da Câmara de Lisboa também com certeza da Câmara de Lisboa Eu sei eu sei mas há outros que parecem que são coisas para queimar a possibilidade do concurso público com certeza estamos a falar no caso do Iru eles se lançaram já 23 concursos e portanto a média de 90 dias não há problemas de litigância o tempo não se consome nos concursos de concessão consome-se de facto em todas as burocracias que a arquiteta Filipe Roseta enunciou e nessas não há meio de cortar Engenheiro Nandinho de Carvalho da forma que se coloca a proposta de decreto de lei acha que podemos de facto esperar uma generalização do recurso à concepção-construção quando nos anunciam que é um procedimento mais simples mais célebre vai haver uma tentação da obra pública ser de facto toda contratada através da concepção-construção antes de mais nada muito obrigado pelo convite na ordem dos arquitetos a APPC é uma empresa de projetistas e consultores mas tem 140 associados mas só 14 10% é que são empresas de arquitetura portanto a primeira coisa que eu diria era para se inscreverem também na APPC porque a APPC tende a defender naturalmente os direitos dos projetistas relativamente à pergunta que me fez eu realmente tenho algum receio que isso possa acontecer mas tanto quanto sei relativamente a esse decreto tinha uma série de asneiras nomeadamente o artigo 43A era farto em asneiras vejo que agora eles fizeram umas alterações sei que a ordem dos arquitetos a ordem dos engenheiros nós a APPC mais a PTPC que é a plataforma tecnológica para a construção e ainda a CPCI enviaram a maior parte de modo próprio acho que só foram consultados a ordem dos engenheiros e a ordem dos arquitetos e o Tribunal de Contas mas mais umas três ou quatro entidades enviaram pareceres diferentes naquele sentido o nosso essencialmente o nosso considerava dada esta questão do PRR e tudo isso que em determinadas circunstâncias pudesse ser utilizado e durante um período de tempo limitado pelos vistos eles consideraram para nós o período de tempo limitado não seriam três anos seria um ou dois e pronto mas também dizíamos que o lançamento dos concursos teriam que ser feitos no mínimo com base num estudo prévio isto porque só com um estudo prévio por exemplo é que as autorizações ambientais são possíveis estou a falar também de concepções construções já na área já não na área dos edifícios ou estou a falar de projetos e na área não na área dos edifícios mas na área das infraestruturas estradas caminhos de ferro pontos tudo isso tem que ir à APA e vai normalmente à APA com base num estudo prévio portanto lançar concepções construções sem haver as aprovações ambientais é um desastre para todos para o 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 podem demorar imenso tempo as as aprovações e portanto fica um concurso completamente intemporal se eu não estou em erro vocês na APPC faziam uma tinham no fundo uma distinção para essas situações em que de facto falavam no estudo prévio mas para os edifícios continuavam desde que não houvesse situações como também a arquiteta falou que fosse que tivessem que ir à CCR estávamos mais a falar em lotes já existentes e perfeitamente determinados em que o decreto falava em que fosse lançado com um programa preliminar e os concorrentes apresentassem um programa base na nossa opinião isso nunca seria assim teria que ser pelo menos lançado com um estudo prévio enfim se a coisa fosse bem determinada com base num programa base e os concorrentes teriam que apresentar um estudo prévio se é verdade que agora falam em estudo prévio também pensamos que eram a base nós além disto na associação estamos pode sentar-se aqui está aqui um lugar à sua espera muito boa tarde o engenheiro João Apple que no início disse que se juntar-se ia a nós mas estava eu a dizer que nós além disso na associação temos defendido aquilo que nós estamos sempre a falar que é no sistema do duplo envelope e também sugerimos no parecer que demos que fosse utilizado o sistema do duplo envelope isto é primeiro abertas as propostas técnicas classificadas as propostas técnicas e depois abertas as propostas de preço e fazer-se a ponderação do preço de qualidade duvido muito que isso esteja considerado não vai ser quase 90% de probabilidades de não ser considerado mas era outra das 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 coisas que referia das propostas que referia e finalmente uma outra dizendo inspirando-nos um bocadinho no sistema francês de 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 contratação que os franceses lançam a maior parte das obras com base com programas base e depois os construtores têm projetistas especializados desenvolvem o projeto de execução e o autor do programa base acompanha sempre a realização da da construção com uma assistência técnica bem mais pujante do que a nossa aqui mas inspirando um bocadinho nisso também propunhamos que o estudo prévio quem realizasse o estudo prévio do caderno de encargos que iria ser posto em concurso ficaria também com a obrigação de seguir e rever o projeto de execução e isso tanto vocês como no fundo tanto vocês na APPC como a Ordem dos Engenheiros como nós próprios de alguma forma tentámos manter aqui uma ligação dos projetistas até a fase da da execução da concretização da obra mas no fundo aqui a opção é delegar a responsabilidade pela defesa do interesse público da arquitetura de qualidade totalmente na empresa de construção as empresas de construção já vimos que muito provavelmente não estarão interessadas nisso não é? nós tínhamos a ponderação qualidade preço portanto aí procurávamos que houvesse um certo equilíbrio nisso depois refere-se agora refere-se que não se tem feito concepção de construção cá em Portugal houve uma altura que era quase que diria que era mato por exemplo quando foram as concessões rodoviárias quando foi também dos hospitais e de infraestrutura e também houve uma série de hospitais em regime de concepção até houve concepção construção exploração pois mas acabava por conter uma concepção construção lá dentro acabava por ter uma concepção construção lá dentro e claro houve alguns que resultaram outros que não resultaram embora o conceito de concessão seja um bocadinho diferente deste aqui como dizem muito bem mas enfim não sei como é que acabou por sair esse decreto de lei mas inicialmente ele era verdadeiramente então a ideia dos três estudos prévios é que não parece que não se sabe quais são as fases de um projeto e um projeto haver três estudos prévios depois até estar adjudicado a tal concepção construção como é que se ia fazer três estudos prévios para quem não não está por dentro no fundo depois da adjudicada a concepção construção o empreiteiro teria que entregar três estudos prévios alternativos podendo no fundo de obra optar por aquele que entendia ser o melhor ou não optar por nenhum e ficar por ali e pagar uma amenização que era de facto uma coisa bastante bizarra e que eu penso pelo menos dos parceiros que li toda a gente foi bastante crítica em relação a isso e quase tornou-se quase uma proposta um pouco absurda eu vou deixar o engenheiro João para o tempo respirar um bocadinho ganhar aqui fogo vou passar aqui ao arquiteto João Serjeiro bom nós nos últimos três, quatro anos temos visto o tema da qualidade do ambiente natural do ambiente construído cada vez mais discutido as políticas europeias ligadas ao desenvolvimento sustentável todas falam disto nós não temos a lei da qualidade da qualidade espanhola mas temos a PNAP desde 2015 que é uma resolução do Conselho Ministro aprovada em 2015 uma política nacional de arquitetura e paisagem e que já na altura avançava com muitos dos temas que nós estamos a ver a ser desenvolvidos a nível europeu e também temas que são desenvolvidos na lei da qualidade da arquitetura espanhola as conclusões do Conselho da União Europeia sobre cultura arquitetura e paisagem construída de elevada qualidade como elemento-chave da nova Barra House europeia convidam os Estados a criar estruturas favoráveis para sustentar as regras de contratação pública que promovam uma avaliação da qualidade em vez de uma abordagem exclusivamente baseada na avaliação de custos que sabemos que é esmagadora maioria recomendam que sigam as melhores práticas para conduzir concursos públicos de arquitetura e citam a promover consciência conhecimento e competências de quem decide planeia e encomenda em todos os níveis de governança que se criem equipas técnicas de acompanhamento para capacitar os decisores na tomada de decisões com vista elevado da qualidade da arquitetura e do ambiente construído o PRR impõe celeridade e concretização uma política de encomenda que assente no recurso a um modelo que permite num único procedimento seja contratado ao construtor não apenas a empreitada mas também o projeto é o caminho para esta arquitetura de qualidade como é que vamos lá chegar boa tarde a todos quero agradecer aqui o convite que me foi feito aqui há uns dias houve aqui há dois meses atrás uma notícia no jornal era o arquiteto Gonçalo Birne a identificar um problema em redor daquilo que é a contratação pública e de uma forma muito clara a estabelecer aqui os receios sobre aquilo que era o evoluir de um cenário num patamar de concepção de construção geral e identificado claramente a perda da qualidade a perda do valor do custo da obra enfim o que eu lhe posso dizer isto é preocupante assustador e ao mesmo tempo parece que estamos dentro de uma cápsula em que lá fora graça a ignorância ou de certa maneira a distância a certas realidades que é o provir que é o projeto que é as condições de vida a qualidade de vida naturalmente e todos aqueles que pensamos um pouco como aí chegar este obrigado por estar aqui tem a ver muito bem com nós arquitetos paisistas arquitetos estamos no mesmo lado da trincheira fazemos projeto acompanhamos o projeto até à obra e tentamos que haja condições de qualidade desde o primeiro momento inspirador e conceptual até ao fecho da obra o que me parece é que neste momento estamos em outubro de 2022 estamos flagelados por notícias complicadas cinzentas negras cá fora passámos dois anos quase fechados em casa que foram muito importantes porque nos permitiu pensar um pouco pensar sobre realidades e sobretudo ligar-nos a partes essenciais de vida simples e essenciais e foi nesse momento que também foram certamente catapultados as recomendações europeias cá para fora vimos que houve um momento de reflexão nessa clausura forçada mas ao mesmo tempo relativizou-se todo um processo que vinha aí tomando ordem até aí e que nós arquitetos paisistas nos deu de certa maneira um ânimo sobre aquilo que poderia vir a ser os tempos futuros os próximos próximos anos sobre exatamente essa atenção e essa consciencialização dos decisores sobre essas prioridades e que elas têm por base uma magna carta que é o pacto ecológico europeu e que depois gera uma série de compartimentos que foram por aí fora mas que curiosamente há um elemento pioneiro que é referido aqui para a arquiteta Carla que é a política nacional de arquitetura e paisagem que de certa maneira não só nos une aqui arquitetos paisagistas arquitetos engenheiros e todos aqueles que têm algum cuidado sobre a importância do património e da história e tudo aquilo que é a componente cultural da nossa paisagem portanto o que eu queria dar a ideia é de que na primeira leitura desta revisão do decreto de lei 30 de 2021 ficámos de certa maneira apardalados como é que é possível como é que vai acontecer agora para a frente como é que vai como é que isto é é possível andar com e o que aconteceu como somos resilientes por natureza os arquitetos paisagistas enfim não fôssemos nós arquitetos paisagistas acabámos por fazer congeminar algumas algumas ideias claro que são ideias enfim com alguma dose de lirismo porque de facto é impensável nós sabemos que há uma reduzida capacidade administrativa para utilizar os fundos há uma espessura legislativa impressionante estes fundos o PRR são fundos que vão dar corpo aquilo que são investimentos setoriais portanto há uma flexibilidade grande da parte do governo de agilizar esses fundos mas no entanto é preciso pôr os pés na terra eu acho que é esta esta chegarmos a este momento depois há 20 anos atrás havia projetos de excepcionalidade pela grandeza enfim pela prioridade enfim o governo inventou uma coisa que eram os projetos de interesse nacional os PINs mas eram aspectos muito pontuais agora estamos a falar de uma lei a lei base da contratação pública do serviço público isto é assim não tem explicação não tem explicação nós neste congeminar a certa altura dizíamos que para a natureza parece-nos interessante que possa existir uma portaria retificatória que corrija ou compensa a avaliação que passa a ser feita somente pelo preço e neste sentido que pelo menos haja o controle de qualidade da equipa projetista uma vez que a capacidade técnica estará assegurada pela empresa ou entidade contratante sendo assim o projeto poderia ter alguma garantia de qualidade à partida deste modo no mínimo devia haver a avaliação da equipe de projeto reduzir assim o risco de incapacidade técnica e conceptual na medida do possível a certa altura também pensámos ainda mais num momento mais engraçado que era outro caminho seria um consórcio de empresas mas onde o regulamento aí estamos num patamar que é divertido mas pronto é uma boa vontade onde o regulamento garantiria que o domínio da construtora não se faria sentir para além da coordenação prevendo-se uma lógica horizontal e não de submissão garantindo cenários de consenso entre as entidades constituindo-se e melhorando a contratação com os projetistas uma vez que se estaria a entidade contratante também envolvida na ideia e não somente na execução o que nós achamos basicamente é que estamos mais uma vez a privilegiar obra nova obra que tem que ser rapidamente feita obra com dividendos políticos a baixo preço rapidamente mas a falta de qualidade vai gerar uma coisa é que rapidamente essa obra vai precisar de ser mantida porque ela é de baixa qualidade e aqui entramos neste aspecto interessantíssimo que é a distância cultural endémica que nós temos de manter de saber manter e aí eu deixo esta 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 ideia de que afinal estamos continuando a tentar encher o olho do contribuinte e tentar tirar o máximo de dividendos políticos possíveis muito obrigado obrigada engenheiros vou voltar um bocadinho atrás vou lhe falar do seu colega engenheiro que no Porto esteve connosco no debate e que nos apresentou uma série de números de situação em França em que a partir de 2010 existiu uma alteração no código de contratos públicos de alguma forma facilitou o acesso à concessão construção portanto a partir do momento que fosse para melhorar a eficiência energética dos edifícios podia-se aceder através da concessão construção e na prática muito mais habitação foi construída através deste modelo de contratação o seu colega o Edgar Brito apresentou uma série de slides com gráficos da agência para a qualidade da construção penso que é esse o nome da agência francesa que no fundo mostravam que ao nível das seguradoras aumentou muitíssimo aquilo que é a litigiosidade desde que se recorre mais a concessão construção que é uma ideia um bocadinho inversa aquela que o governo tem que acha que isto vai diminuir em muita litigância ali não mostra-se que afinal há muito mais litigiosidade e inclusive até dada altura a análise é feita por componentes do edifício por componentes da construção e na estrutura os números são tão assustadores que a dada altura a agência para a qualidade deixa de mostrar um número para a estrutura recompõe a coisa e deixa de se ler quanto é que piorou a qualidade da estrutura no edificado de facto estamos a comprometer a segurança da obra pública vamos fechar ou não o mercado aos projetistas e engenheiros também e vamos conseguir realmente acelerar as obras ou corremos aqui o risco de percorrer este caminho e a dada altura o governo ou o governo não o Estado fica sem obra na verdade porque a litigiosidade até aumenta e a dada altura não fica sem obra nenhuma o que é que tem a dizer sobre este cenário bem esta questão é uma questão muito complexa colocou a propósito da eficiência energética e em contrapartida a questão da eficiência estrutural que é de facto uma coisa no mínimo bizarra talvez talvez agora tornada menos bizarra por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia e com os problemas de abastecimento de petróleo e de gás à Europa mas na verdade pouco eu diria pouco interessante se não olharmos para o lado que na verdade tem mais interesse em toda essa questão da eficiência energética sempre foi um problema a questão da energia dos consumos de energia etc sempre foi uma coisa que se tornou um grande negócio um grande negócio nums casos eram os vendedores de aparelhos de ar-condicionado noutros casos são os vendedores das soluções ecológicas equilibradas sustentáveis etc e em muitos casos o que se está a fazer é aplicar fazer investimentos muito elevados em construção na qual não se coloca antes em primeiríssimo lugar a qualidade arquitetónica e as características de segurança estrutural parece-me que todos concordamos que a nossa paisagem urbana ou não urbana vive em grande parte da qualidade que os arquitetos e os arquitetos paisagistas sejam capazes de lhe dar mas também serve de pouco se essa essa construção com qualidade arquitetónica e paisagística for insegura porque de acordo com os nossos regulamentos e leis nós somos um país de sismicidade elevada a capital afim que pelo menos é importante para um grande número português talvez não tanto para os habitantes do Porto que não estão habituados a isso e talvez achem até uma bizarria construída para transferir mais verbas para a capital portanto com aquele problema que nós sabemos que existe entre o Norte e o Sul artificial a meu ver mas temos esquecido disso com muita frequência mas queria dizer o seguinte concepção construção sempre houve com bons resultados e com maus resultados de que é que depende o resultado de uma forma de construir associada à concepção e construção ou seja em que se junta na mesma equipa normalmente liderada pelo empreiteiro que é quem tem capacidade financeira para o fazer e não é por acaso que a responsabilidade fica toda no empreiteiro porque o empreiteiro tem seguros que os projetistas não conseguem ter ou não conseguem pagar possivelmente seriam mais elevados do que os honorários miseráveis que hoje em dia são pagos aos projetistas portanto ter essa responsabilidade que na verdade em muitos casos é uma responsabilidade falsa na medida em que a responsabilidade efetiva é da banca quando julgo que em alguns casos faz-se a confusão entre a concepção construção mas em que o proprietário é digamos o concessionário para a vida toda é o Estado e a concessão os contratos de concessão que são uma coisa completamente diferente na medida em que associada à concessão e à construção há a exploração e aí quem manda são os bancos eu não tenho dúvida eu enquanto conselheiro superior de obras públicas entre 97 e 2007 a altura aliás em que o conselho foi extinto presidi comissões de avaliação de propostas de autoestradas e verificava uma coisa muito simples estava-se a discutir entre o empreiteiro e os advogados do empreiteiro estava-se a discutir com os representantes do Estado eu era o presidente desse grupo de responsáveis pelo Estado ao meu lado estavam os consultores técnicos financeiros jurídicos etc porque eu não tinha certamente competência para tudo tinha mais que me perceber de qual era o negócio e eu percebia-me qual era o negócio quando se tratava de aprovar uma cláusula do contrato os olhos todos inclusive os advogados do empreiteiro viravam-se para os advogados dos bancos que estavam na pontinha da sala e quando eles diziam que sim aprovavam quando eles diziam que não não aprovavam são situações apesar de tudo muito diferentes e no entanto esses sistemas de contratação de obra não está necessariamente ligada à má qualidade do processo nem à indigência dos honorários dos projetistas do meu ponto de vista há dois ou três problemas que vale a pena salientar que por um lado como em muitas atividades nós demos conversas 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 e no fim ganha a Alemanha se passa na Europa é mais ou menos isto e nós o que acontece é que muita da legislação que é produzida embora alguma dela mesmo legislação técnica ela é adaptada de forma diferente nos diferentes países em Portugal por exemplo em relação às estruturas essas normas europeias são transformadas em lei de aplicação obrigatória ao contrário do que acontece com vários outros países da Europa em que as normas são de aplicação facultativa embora na verdade sejam todas aplicadas ou quase todas porque existe toda uma indústria que envolve esse processo eu diria que muito provavelmente na Alemanha admito que em França certamente na Suécia na Finlândia na Dinamarca há uma coisa que é importante é que na maior parte dos casos o arquiteto é o arquiteto projetista é uma entidade respeitada o engenheiro projetista é uma entidade respeitada em Portugal não existe respeito nenhum eu tenho dito isso até a donos de obra que ficam muito desangrados comigo outro dia com um dono de obra que já foi bom mas que foi ostracizado e mal dito que foi a Parque Escolar eu tive a oportunidade de dizer vocês são o pior dono de obra que eu apanhei na minha vida disse-lhes diretamente e atenção vocês não são o primeiro que eu apanho eu já trabalhei para centenas de donos de obra vocês conseguem ser os piores vocês odeiam os projetistas tratam mal os projetistas no dia a dia na semana a semana no ano a ano eu tenho que ler em seco como passo o tempo a dever-me de dinheiro e nem sequer pagam isto a proposta até do Luizão Camões que já ultrapassou há um ano e meio o prazo de execução e a Parque Escolar não responde a um pedido legítimo dos projetistas quer dizer paguem-nos a assistência técnica adicional não respondem porque simplesmente fazem-se mortos só se fazem de vivos quando vão inaugurar as obras temos de parte um problema que é uma enorme falta de respeito pelos arquitetos e pelos engenheiros que já começou em termos da esfera pública há bastante tempo com o fim das instruções para o caldo de honorários de projetos de obras públicas uma portaria que foi pura e simplesmente anulada para reduzir os honorários a valores que raramente ultrapassam os 50% hoje das tabelas antigas quando eu estava no Conselho eu fazia parte de uma comissão que estava a tratar da revisão das tabelas de honorários para aumentar as percentagens em função da maior complexidade dos projetos é uma coisa curiosa extinguiu-se o Conselho extinguiu-se essa revisão da portaria extinguiu-se a portaria que na verdade servia como um pretexto para os projetistas usarem também na própria ligação com as entidades privadas eram um elemento de referência embora houvesse o chamado desconto comercial era em níveis aceitáveis eu quando compro livros na internet em alguns sites também peço descontos nos livros ah mas você está a pedir esse valor mas não faz um bocadinho mais baixo mas normalmente não peço 50% mais baixo se o fizer sou insultado eu peço desculpa eu gosto muito de contar histórias mas há uns tempos com o neto meu o meu neto queria comprar uma coisa que eu já nem me lembro o que era exatamente e o sujeito anunciava 200 euros e o meu neto disse eu vou vamos tentar comprar isto mas não por este preço e eu disse está bem Zé Maria diz lá quanto é que tu queres oferecer 20 euros ele me ofereceu 20 euros e eu achei imensa piada a resposta do vendedor que disse tanto nós estamos a chegar quase a esse quase a esse nível mas há uma coisa que eu tenho que dizer para o mundo que custe aos meus colegas engenheiros e aos meus amigos arquitetos é que os engenheiros e os arquitetos têm muita culpa disso muita culpa e têm muita culpa por duas razões ou por duas ordens de razões por um lado porque existe uma enorme incompetência em grande número de arquitetos e engenheiros infelizmente eu já tive a oportunidade de fazer centenas de divisões de projetos em determinada altura filo para a Câmara de Lisboa e de todos os projetos que me apresentaram não conseguia provar um projetos de estruturas não conseguia provar um e tenho visto projetos absolutamente absurdos absolutamente absurdos todos errados projetos de reabilitação que partem de uma realidade completamente ficcionada que não existe porque quem fez esses projetos não percebe rigorosamente nada do assunto ganha porquê ou porque é amigo do Dom Dobro ou tem uma influência aqui ou ali junto de um júri ou simplesmente porque faz um preço 20% não é 20% abaixo é de 20% do valor que seria o valor razoável tabulado e quem faz projetos há muito tempo sabe que as instituições portáticos honorários não propunham projetos não propunham honorários mirambulantes de forma nenhuma ainda relativamente longe de algumas porcentagens que se pagam em vários países europeus e há uma segunda questão que também não é não é muito os meus filhos estão sempre a dizer o pai tem que se conter não pode não pode dizer essas coisas as pessoas não conseguem ficam indignadas e tal o problema é que há também uma enorme venalidade entre arquitetos e engenheiros não não vamos disfarçar isso eu conheço dezenas de arquitetos que recebem comissões sobre os materiais que aplicam e eu diria não era muito mal se aplicassem materiais bons mas fazem uma segunda questão vendem pelo preço de materiais bons materiais que não prestam eu podia dar exemplos com nomes mas disse é que acho que não devo fazer porque senão era processada amanhã que é um problema que os meus filhos estão-me a avisar sempre os meus dois filhos mais velhos a minha filha é mais condescendente mas os meus dois filhos mais velhos um arquiteto e outro engenheiro estão sempre a dizer ao pai o pai não vai dizer isso eu tive grande dificuldade aliás para fazer a revisão de um livro que escrevi com histórias sobre Lisboa porque eles achavam sempre que era de cortar era de cortar era de cortar hoje por acaso tive um problema de um arquiteto dizer que se está a divertir muito com as histórias que eu conto agora estas duas estas duas questões a venalidade porque eu recordo-me também de há uns anos o engenheiro Armando de Rito foi-lhe proposto fazer um projeto até que ele não costumava fazer o que era de uma instalação especial não uma ponte ele disse olha isto custa tantos milhares de contos não disse não não pode ser eu só posso pagar-lhe um quinto desse valor e o engenheiro Armando de Rito respondeu bem muito bem mas então eu o que lhe vou dar é mil contos de projeto não lhe dou um projeto mil contos dou-lhe mil contos de projeto o que faltar depois falta quer dizer a ideia de que se pode fazer igualmente bem ou mal não é verdade pura e simplesmente e infelizmente existem muitos profissionais prontos para esmagar os preços dos projetos à custa da qualidade dos próprios projetos com soluções às vezes inconcebíveis com omissões deliberadas para dar a entender que os preços das obras são mais baixos martelando preços e tudo isso e depois havendo as surpresas quando se abrem as propostas dos construtores dizem mas isto está aqui tão caro ah e tal o petróleo e o trigo essas coisas todas e tal portanto nós não não podemos deixar de olhar para dentro das nossas próprias classes para percebermos até que ponto é que por um lado nos deixamos ir até à situação em que estamos e por outro lado até que ponto é que somos nós os principais responsáveis por isso eu lembro só para terminar porque senão eu vou ficando aqui assim na conversa e depois isto não interessa a ninguém eu lembro-me que há uns anos era o meu irmão estava o meu irmão ligado à ordem dos engenheiros já não sei já não me lembro quem era que era bastonário era o Fernando Santos e o meu irmão a certa altura disse numa assembleia onde estava uma montanha de engenheiros e disse uma coisa que considero importante dizer ao meu irmão é que se faça o registro dos atos de engenharia o registro do ato de engenharia não é aquela declaração que a ordem passa era do resultado dos atos de engenharia bem levantou-se um burburinho na sala que eu pensei que o meu irmão era linchado ali mesmo está a ver com todo o prestígio de um professor catedrático e tudo isso eu pensei vou defendê-lo eu que não era professor catedrático sempre podia era menos importante no caso me lincharem em mim mas a reação foi de uma violência porque descobriu-se assim por acaso que havia alguém que tinha assinado dois mil projetos num ano dois mil projetos num ano e são conhecidos os engenheiros arquitetos que assinam projetos na mesa do café assinam os projetos na mesa do café o ateliê pode ser na mexicana no Vavá ou em outro café qualquer se for em Lisboa possivelmente no Porto serão aqueles cafés de Santa Catarina o café de Santa Catarina o grande café acho é um sítio bonito para se assinar em projeto mas se nós não refletimos sobre nós próprios se não formos capazes estamos tramados e eu há algum tempo estava a fazer uma palestra na Ordem dos Engenheiros porque sou convidado tenho sido convidado todos os anos e disse é a última que faço é a última que faço porque sinto uma inutilidade quase total do esforço que eu tenho andado a fazer há 50 anos porque sinto que estou a pregar no deserto e perante o auditório que era maioritariamente de Engenheiros e aqui no deserto como toda a gente sabe só há camelos nós temos estado em cima de dois temas a mexida da lei nas ordens e também a mexida no código de contratos públicos numa mexe-se no sentido de aumentar a concorrência também no mercado interno na outra mexe-se no sentido de diminuir a concorrência que é o que nós temos concluído como é que se compatibilizam estas duas visões e como é que vamos andar para a frente com esta demissão do Estado pelo Governo que coloca de fora o Estado daquele seu papel de mediador que o Gonçalo tantas vezes fala e não sei faça aqui um apanhado de tudo isto que ouvimos eu ia começar por suminhar uma coisa que o João apontando começou por dizer nós estamos com um panorama de uma grande complexidade de facto à frente e conscientes de que há aqui esta complexidade ainda por cima tem uma história longa por trás ou seja estamos onde estamos porque se foram fazendo caminhos entre os projetistas entre os encomendadores portanto públicos ou privados e eu diria também entre os fiscalizadores que seja o Tribunal de Contas que seja a própria capacidade digamos aqui estamos a falar sobretudo do encomendador público em relação à responsabilidade e sobretudo a uma questão que me parece muito importante que é o que é que joga a responsabilidade de cada um aqui e também a gestão do risco que está inerente a essas responsabilidades é claro que as ordens têm um historial as ordens são feitas por engenheiros no caso da ordem de engenharia e na ordem dos arquitetos por arquitetos que também têm um historial o João Paulo falou aqui vou-lhe pedir só que aproximem o microfone que efetivamente as ordens e eu gostava de dizer um pouco em resposta as ordens baseiam-se no famoso artigo 5 há dois artigos há duas linhas do artigo 5 que definem um pouco o âmbito das ordens há uma linha A que normalmente é a mais desconhecida e talvez a menos utilizada das ordens que diz que as ordens têm a responsabilidade de perante o Estado estão obrigadas a que a prestação do serviço profissional que representam seja exercida em qualidade e portanto há claramente uma responsabilidade das ordens perante o Estado de falar do encomendador público esta questão obviamente eu diria que se põe também para o encomendador privado e isto tem a ver com uma questão que é a relação por exemplo entre o projetista e o encomendador que tem tido derivas importantes o segundo a segunda linha do mesmo artigo diz eu não estou a citar textualmente até porque não me lembro sequer do texto mas basicamente diz que as ordens também defendem os interesses dos seus associados este segundo artigo que eu diria que é claramente um artigo de raiz corporativa curiosamente é aquele que neste momento o governo está a utilizar de uma maneira mais forte para contestar as ordens mas está também a ignorar completamente a linha A e mais e na proposta que existe para o reenquadramento das ordens profissionais que estão debaixo de fogo neste momento e estão debaixo de fogo eu gostaria de dizer que também não é só do governo porque há aqui recados recados eficazes e duros da OCDE e da Europa isto não é só cá está a acontecer também no resto da Europa porque no fundo o que está por trás disto claramente é total abertura à concorrência para dizer o primeiro objetivo é a mercantilização da prestação do serviço independente de quem quase vai prestar esta questão por exemplo é particularmente sensível na ordem dos médicos porque as duas por três começa-se a abrir a porta que uma determinada formação muito longe dos currículos aceitos do curso de medicina possam habilitar o exercício da medicina e o mesmo se põe em relação às engenharias estou a falar do futuro em relação às arquiteturas isto é uma questão a outra questão é esta que temos vindo a discutir aqui principalmente que é este projeto de décima terceira emenda ao código de contratação pública que eu gostava só de acrescentar que é um código que já ultrapassou os quatrocentos artigos e continua a acumular artigos que é uma coisa que é quanto a mim um pouco sintomática não é nós só vemos por exemplo em Espanha o código de contratação tem cerca de também é complexo porque de facto isto é regulamentar a contratação de tudo e mais alguma coisa e portanto percebe-se que seja mas tem cerca de metade dos artigos do nosso e a Espanha também é um país de descendência napoleónica em termos de direito romano pouco ao contrário dos mundos anglo-sacções o que acontece e eu gostaria de voltar portanto um pouco a este ao tema que aqui nos traz que é o que está em cima da mesa desconhecendo ainda a redação final também da emenda da décima terceira emenda e sabendo pela apresentação pública do seu secretário de Estado da presença do Conselho de Ministros que algumas das coisas que a nossa ordem e outras ordens puseram a discussão algumas coisas foram ligeiramente atendidas pelas declarações públicas que fizeram mas desconhecendo a ordem a verdade é que é que o que está em cima da mesa não vou repetir porque já foi aqui dito várias vezes mas tem uma representa na nossa perspectiva da ordem um caminho que tem um historial e que eu diria que se concentra e começa a agravar e entrar numa progressão cada vez mais forte sobretudo a partir da crise do subprime 2010 2011 em que claramente se aponta para uma erosão e marginalização da importância dos serviços prestados como sabem são serviços não estamos a falar da aquisição de produtos não estamos a falar da aquisição de batatas como eu costumo dizer estamos a falar da aquisição de serviços intelectuais e que tem uma conotação cultural forte e ainda por cima tem uma conotação importante que é a aquisição de serviços que não existem não estão à vista eu costumo dizer quando uma entidade pública compra batatas aceita a oferta mais baixa de custos mas olha para as batatas porque se estiverem podres não compra apesar de tudo algum controle intuitivo de qualidade agora na concepção construção nem sequer olha para as batatas não eu sei e não pode olhar até porque as batatas não existem as batatas é um processo de informação que se chama projeto e que ainda sequer ainda está longe da obra mas o grande problema é que é que esse processo que inicialmente era para ser era uma reação dos empreiteiros do grupo de empreiteiros a um programa preliminar que eles respondiam com um programa base mas com esse programa base ficavam já agarrados a uma oferta de custo que ainda por cima é há dois critérios para a escolha do empreiteiro que são custo e custo custo de projeto e custo empreitada não há um único critério qualitativo porque eles são dois não há obrigatoriedade de ir a mais e esta é uma questão de fundo que está por trás disto e que tem obrigado obviamente a degradar todo este ambiente e não a quem presta serviço de projeto é claro que esta situação o próprio CCP não é o único modelo que usa há modelos que o CCP aceita de contratação em que há critérios qualitativos que devem ser empregados e inclusivamente um balanço entre custo-qualidade ou custo-produto do ponto de vista qualitativo portanto há sempre aqui um balanço entre numeração quantidade de números e qualitativo que em Espanha a qualidade são pelo menos 51% exatamente a evolução da situação por exemplo em Espanha tendencialmente na nova lei a questão custo vai a 30% atualmente já é 50% mas ponderado equivale a 30% sendo que 70% são critérios de qualidade mas a outra questão que eu gostava de dizer e está escrito nesta 13ª emenda taxativamente é que para a avaliação apenas são considerados critérios objetivos e não critérios que eles consideram subjetivos e que na redação anterior da própria lei dão o exemplo por exemplo pelo exemplo estética do projeto que é em princípio um critério impossível de avaliar eu gostava de dizer que se os júris forem constituídos como devem ser com as representações das várias profissões os critérios ditos subjetivos são quantificáveis e avaliáveis e eu digo isto pela experiência que tenho de fazer júris na Suíça na França na Holanda na Bélgica na Itália onde obviamente os júris que representam as várias profissões e têm para critérios por exemplo no caso da habitação qualidade tipológica qualidade de inserção ambiental qualidade da programação do conjunto construído portanto em relação à qualidade do espaço público há critérios que são perfeitamente objetiváveis e são numeráveis e têm uma classificação que pode ir de um a dez ou o que for mas são e são votados por todos os elementos do júri portanto o que é que porquê que tudo isto acontece e porquê que tudo isto tem estado a ser varrido completamente da frente para chegar a onde estamos não e quando se vai fazer estas reuniões que temos tido com o secretário de Estado com a senhora ministra obviamente que a comunicação é normalmente e agora concretamente em relação à décima terceira emenda é arquiteto tudo isto nós estamos a ouvi-lo estamos a entendê-lo mas há aqui um problema que é urgência e sobretudo a questão da urgência que é fundamental e para nós neste momento a urgência que é um critério basicamente eu diria o único para o lançamento das empreitadas e para isso nós chegamos à conclusão que o fundamental é reduzir ou tentar anular as litigâncias do processo o que eu respondi ao seu secretário de Estado percebo quer dizer eu provavelmente se estivesse do lado do governo também estava cheio de angústias porque há uma verba brutal há um programa de 27 mil já não me lembro quanto número de fogos para construir até 2026 e é um problema real é um problema real que tem um tempo para ser feito e que tem um custo para ser feito a questão do custo está liminarmente arrumada porque é o mais baixo portanto está resolvido e agora sobra o problema da litigância é claro que eu respondi quando o custo é o mais baixo obviamente que a litigância aumenta é óbvio e e a litigância eu disse porque o objetivo para reduzir os tempos é dizer não a ordem diz vamos lá ver a ordem nunca foi contra e continua a não ser contra não se opõe a que exista o projeto de concepção e construção e é portanto que isto fique muito claro mas nas condições em que elas estão integradas na lei existente que é para os tais casos excepcionais projetos complexos sobretudo infraestruturas e que exigem muitas vezes até a aplicação e manuseamento de patentes e não sei quem não sei o que mais portanto não é agora a banalização a generalização do concurso de concepção e construção e sobretudo a sua aplicação a um tema tão sensível como a questão da habitação porque a questão da habitação tem obviamente uma dimensão quantitativa que é muito importante porque de facto a carência é progressivamente maior e cada vez mais por causa das migrações por causa de tudo que está a acontecer por razões políticas mas não deixa de ser um tema também qualitativo porque há uma reflexão por exemplo sobre as consequências da pandemia sobre as tipologias há uma série de imposições que têm a ver com o câmbio climático que vão no sentido de apontar por exemplo o aumento do ciclo de vida da construção para para penalizar como dizem os franceses que não usam o termo de sustentabilidade de développement durable e portanto a durabilidade do construído é importante as questões de segurança são importantíssimas as questões da térmica são importantíssimas e a questão das tipologias também é muito importante da especialidade etc, etc e portanto tudo isto é barrido para baixo do tapete porque de facto isto só é aplicável se houver critérios de qualidade a questão a questão da gestão do tempo e da urgência eu transmiti isto é um raciocínio completamente de um leigo porque eu não sou jurista nós temos um apoio jurista felizmente muito sólido e muito e em algumas reuniões temos tido o apoio do nosso jurista do Conselho Diretivo Nacional mas há várias coisas que parecem e eu conheço conhecendo um pouco a evolução dos últimos 20, 30 anos do que se tem passado na Itália nós temos eu costumo dizer uma evolução muito parecida com a italiana a Itália a partir do primeira metade dos anos 90 e por razões claramente identificadas dos excessos da máfia nomeadamente aquele período em que mataram dois juízes começa a desencadear um período de hiperlegislação galopante e o objetivo tem a ver com as questões de corrupção e essa hiperlegislação levou a uma situação que já é visível eu diria em Itália praticamente há 8, 9, 10 anos que é aquilo que aqui a Felipa dizia há pouco que é um bloqueio burocrático para tudo está tudo parado e tudo porque as decisões de facto são todas apeláveis a litigância é brutal os concursos são de tal maneira frequente na Itália que se propôs que a certa altura deixassem de ser chamado concurso porque já sabia era melhor usar a palavra recurso terminam sempre em recurso porque a possibilidade do recurso é tão vasta que obviamente a própria decisão do júri é uma coisa que deixa de ter um fundamento eu queria dizer que os exemplos que aqui foram citados quer no Iru eu na câmara não conheço tão bem mas sei que tem havido uma série de concursos de concessão já há bastante tempo esta parte o Iru conseguiu lançar 23 apenas um teve um início de um processo de litigância que se resolveu praticamente numa semana e também sei que o nível de litigância em concursos de concessão se os júrios estiverem bem constituídos como devem ser e isso está sabe-se como é que é praticamente é baixíssima a litigância possível nos concursos de concessão de projetos engenharias e arquiteturas já o mesmo não acontece nos concursos de obra e sobretudo quando o problema uma das questões tem a ver com os custos porque mesmo que não haja litigância há uma probabilidade altíssima dos processos depois bloquearem no desenvolvimento da própria obra e essa história é conhecida mas eu não queria dizer isto quer dizer a nossa posição como ordem tem sido claramente e também gostaria de dizer que há esta dualidade dentro da ordem e a ordem é feita por os arquitetos ou pelos engenheiros ou por seus profissionais e obviamente que também há problemas intérpretes como o João disse há pouco quer dizer eu costumo dizer nós temos vários problemas e um deles é que somos arquitetos e eu não me ponho fora também mas não interessa quer dizer há um historial da nossa carreira há uma série há uma evolução por exemplo da posição do arquiteto em relação à obra que a certa altura há claramente uma demissão desta situação eu lembro discussões ainda no tempo do sindicato eu lembro do saudoso Manuel Vicente em que eu dizia porque que em Portugal é talvez o único país da Europa em que o arquiteto não tem uma responsabilização efetiva perante perante a obra a figura da assistência técnica trazida em miúdos se as coisas correrem bem tudo bem se as coisas não correrem bem não têm os arquitetos não têm poder de interferir sobre a obra juridicamente porquê? porque a única maneira de poder sobre a obra é fazer a direção de obra é aprovar os autos e as medições é fazer o controle de qualidade o controle o controle de tempos e o controle de custos e isto é aquilo que em França se chama metrice d'oeuvre faz parte da contratação com os projetistas arquitetos e engenheiros há uma delegação direta do dono de obra sobre os projetistas e os projetistas são responsáveis pelo dono de obra até ao final não é só do projeto é da obra construída e esta figura em Portugal nunca existiu e os arquitetos também só muito tardiamente porque sim é que começaram a perceber que isso tinha alguma importância é claro que é um trabalho que tem que ser feito conjuntamente com as engenharias não tenha mais pequena dúvida mas de qualquer maneira esta e há outras questões aqui há pouco falou-se da questão da corrupção e da concorrência dos custos mais baixos eu não tenho muitas dúvidas de resto há um exemplo que é muito curioso quer dizer durante a pandemia talvez os gabinetes de projeto mais resilientes na cidade de Esboa e no Porto foram pequenas unidades algumas até casal que que não tem tem custos baixíssimos de projetos de 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 porque fazem tudo em computador tem pouca mão de obra e depois associam-se a um pequeno empreiteiro e jogam com baixam os custos de projeto porque sabem que podem recuperar em parte na obra e isto até é perfeitamente lícito não digo não há um problema por trás é que tudo isto leva a uma verdadeira desresponsabilização dos projetos que a maior parte dos donos de obra também não os preocupa e às vezes o público também quem é que exige seguros muitas vezes os seguros que são obrigatórios é preciso dizer que o o mundo do do projeto na arquitetura e parcialmente na engenharia é da média e pequena unidade de produção e havia gabinetes de maior dimensão e a associação dos projetos e dos consultores sabe disso muitos deles com a crise do subprime desapareceram portanto há também um problema de estrutura de resposta aqui mas de qualquer maneira estas questões são as questões que dizem respeito à organização interna da ordem e que são importantes e que obviamente as ordens estão atentas e têm que estar porque é também um dos objetivos como digo de dita a linha B em relação à questão do que temos aqui a discutir sobre a concepção e a construção o que nos preocupa efetivamente é a banalização e sobretudo a maneira como ela está suposta e a ser gerida porque é uma banalização em que apoia neste momento aparentemente em vez do programa base já é o estudo prévio não conhecemos muito bem em que mas de qualquer maneira dará uma oferta económica que vai permitir escolher uma empresa e daí para diante ou ainda estamos eu diria que o risco das derrapagens das estimativas de custo pode oscilar entre 30 a 40% claramente com o nível que existe e este risco o que para mim nos impressiona muito e tem sido um e eu termino agora aqui um dos nossos argumentos fortes em relação ao Estado é que ao abrigo da linha A do artigo 5º preocupa-nos muito ver o Estado que gradualmente e quando digo Estado digo mesmo Estado não digo só o governo porque também é um problema das autarquias e como se sabe o mundo autárquico português tem assimetrias brutais porque há as grandes autarquias que eu acho que estão a desencadear políticas bem feitas estruturadas mas depois há uma quantidade de autarquias que têm limitações enormes mas o que está a passar aqui é em minha opinião uma abdicação dos deveres de controle de qualidade porque efetivamente quando nós falamos de qualidade da arquitetura é da qualidade porque a arquitetura tem qualidade sobre a qualidade sobre a obra de arquitetura influi a qualidade de vida das pessoas e nós estamos a falar esta obrigação é uma obrigação constitucional que diz que direito à habitação condigna e ao espaço público condigna e à questão de segurança e sanidade etc e portanto o que nos preocupa é que esta demissão é uma demissão que transfere a responsabilidade também para as empresas e transfere o risco para as empresas e nós a certa altura dissemos e no debate anteontem no Porto a representante da Associação dos Construtores concidiu exatamente connosco que acaba por ser também um presente envenenado para os construtores que também não o querem o risco e transfere a responsabilidade e eu diria que eliminarmente transfere um certo empoderamento das empresas que eu não sei se é bom ou mal mas pela experiência dos países em que este processo histórico como é o caso da América Latina o empoderamento das empresas é tudo tem originado tudo o contrário do objetivo da lei que é combater a corrupção como se sabe pronto depois vou só terminar com a Filipe é para dar aqui ainda tempo para uma ou duas perguntas são duas coisas muito rápidas uma delas é lembrar que isto é um caminho que já se percorre há bastante tempo e que nos últimos anos é muito acalentado por uma entidade que se chama Tribunal de Contas o Tribunal de Contas em princípio eu diria serão raríssimas as exceções não aprova nenhuma contratação que não seja pelo preço mais baixo pela simples razão de que o Tribunal de Contas está convencido e até talvez seja verdade que por princípio todos os projetistas são corruptos e todos os construtores também são soma-lhe os donos de obra e fica o Tribunal de Contas a segunda questão que eu queria referir é que a mim diretamente não preocupa nada a concepção de construção porque o empreiteiro não compra a minha qualquer que seja o honorário que me paga não compra a qualidade da construção que sou eu que recuso não fazer as coisas com qualidade talvez por isso apesar de tudo o meu escritório sobreviva mas é aí que eu penso também que existe essa demissão e a certa altura isto é um novelo de tal ordem que ninguém sabe ninguém consegue sair dele porque a mim se me adjudicam e eu aceito assinar um contrato com o valor x de honorários eu faço exatamente o mesmo projeto que se o valor fosse x mais x como atualmente os valores por exemplo para pontos estão a cerca de 50% os valores de contratação andam a volta de 50% dos valores considerados justos sendo os valores justos os que constavam da tabela para o cálculo de honorários isto é 50% o meu escritório não diminuiu em nada a qualidade do que se produz portanto há aqui coisas de facto que são muitas nuvens que andam em cima de nós há muito tempo Filipe a nós para fechar e para passar aqui a palavra para uma ou duas perguntas nós desconhecemos de facto com exatidão o que é que aí vem ouvimos na conferência de imprensa uma espécie de desafio que é perceber se nos próximos quatro anos dão razão às nossas críticas ou não são 2.6 mil milhões de euros aplicados em habitação pública cuja qualidade se propõe desconhecer quem é que controla a segurança como é que se verifica a eficiência energética etc para aí fora isto é um preço que estamos dispostos a pagar e qual é que é daqui para a frente o papel dos arquitetos nisto de que forma é que ainda podemos influenciar as políticas públicas de encomenda bem eu sou vereadora das obras públicas portanto à partida das obras municipais quer dizer eu tenho aqui uma responsabilidade bastante grande daqui para a frente e se isto de facto avançar eu nem sei bem o que é que isto é mas se avançar uma coisa que posso já dizer é que nenhum dos concursos que nós lançámos o preço os valores honorários é critério não é sequer critério portanto isso passa não é aliás já em Cascais foi igual naquela municipal de Cascais quando começámos a lançar concursos com apoio da Ordem os honorários não são critério todos os critérios são de qualidade os três critérios é a integração urbana a tipologia e a parte construtiva portanto não é sequer os honorários são aqueles quem quiser vai quem não quiser não vai conseguimos fazer isso conseguimos portanto existe existe e é muito importante e portanto é um mito que isso tem que ser assim porque não é as obras já estão a ser construídas algumas de Cascais e agora estamos a lançar em Lisboa são da mesma maneira não é sequer um critério portanto tem zero peso tem zero peso não é critério nenhum dos honorários portanto é isto já agora abrem as propostas de qualidade antes de saber o preço lá está o preço o concurso o preço é fixo as pessoas vão para aquele preço é fixo os honorários são 800 mil é aquele os honorários são 300 mil é aquele não há outro e os critérios são todos qualitativos só e ganha a melhor proposta ganha a melhor proposta temos aqui a ordem para nunca nos deixar que o preço base seja mau portanto mas temos aqui a ordem que eu acho que nos faz essa garantia para nunca nos deixar que o preço seja mau mas eu deixei-me lá sublinhar outra vez este lamento portanto isto é possível é possível diz que o melhor bom de obra é a saúde de Lisboa ah pronto pago aos arquitetos a 43 euros por hora agora imagina o que é que é quanto é pago aos arquitetos os melhores pagadores eu não tenho que imaginar e acho que aqui sabemos mesmo infelizmente não temos que imaginar assim ou trabalham gratuitamente ou trabalham com salário mínimo é deixem-me só dizer uma coisa que eu acho antes de passar as perguntas que eu acho que o maior lamento o maior lamento nem é este o maior lamento nem é este o maior lamento é mesmo aquele que eu comecei outra intervenção que eu tenho que sublinhar que isto é que é grave nós estamos com a dor no braço e estamos a operar a perna isto não é o problema da execução do PRR eu repito outra vez isto não é o problema da execução do PRR o problema da execução do PRR é outro e se não fazemos alguma coisa para o verdadeiro problema da execução do PRR vamos continuar com o problema da execução do PRR e outra ainda há montante vamos ficar com o braço e a perna mal essa é que é a grande questão essa é que é a grande questão e esse é a nossa o nosso lamento junto do governo é esse esse não é o problema da execução do PRR não é a sério que não é esse é que é o grande no meio disto tudo esse é que é o grande problema é vamos ficar com dois problemas em vez de um já tínhamos um vamos ficar com dois e nós dizemos todos aos nossos alunos e os nossos professores diziam-nos nós para termos a solução temos que perceber o problema e eu acho que as pessoas nem sequer estão a perceber o problema estão a mandar uma solução que não tem nada a ver com o problema e vai agravar o problema porque vamos ter muito mais litigância como é evidente e vamos ter muito mais aliás o Tribunal de Contas lembrou-se todos do anterior em 2020 o que é que foi o Tribunal de Contas mandou um parecer para a Assembleia da República a dizer que isto era a porta aberta à corrupção literalmente o Tribunal de Contas sem 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 meias medidas o parecer do Tribunal de Contas era eliminar os critérios de rigor dos projetos é abrir as portas à corrupção ponto final parágrafo Tribunal de Contas e o que é que aconteceu foi demitido o Presidente no dia a seguir não é o mesmo não é o mesmo não é o mesmo não é o mesmo porque este Presidente foi demitido no dia a seguir que é importante também termos esta noção foi demitido no dia a seguir e agora está lá o outro agora estou curiosa para ver o que é que o outro diz mas é importante estamos todos curiosos estamos todos curiosos ou seja nós já pedimos todas essas informações será grande mas eu acho que nós acima de tudo temos de ter um plano de ação e o plano de ação vai ser sempre abordar o real problema que não é este este não é o real problema o real problema é realmente a burocracia o excesso de burocracia dos processos do PRR que não é o projeto o projeto não é burocracia o projeto é uma exigência técnica não é burocracia burocracia é burocracia são coisas inúteis que nos pedem e que não fazem nenhuma diferença no processo tipo isto para que é que eu tenho que eu tenho que ter um lote de um bairro que existe há 80 anos tenho que ter 80 lotes agora que o bairro é só uma propriedade e é toda municipal isto é inútil explica é um bom exemplo isto é inútil é totalmente inútil é excedente portanto esse é que é o grande problema diria eu Obrigada Alguém quer colocar uma questão? Paula Santos Vice-Presidente do Conselho Diretivo Nacional E ela também Sim, sim já lá vamos Bom eu não vou pôr assim propriamente uma questão mas tenho acompanhado este processo todo faço parte do Conselho Diretivo e há aqui uma coisa que decorre dos debates que houve no Norte e agora mas que nos faz pensar numa coisa que é muito importante e que eu acho que aconteceu nos últimos anos e que o senhor engenheiro disse muito claramente há uma perda da noção de valor e a noção a perda de noção de valor associada à perda de noção de qualidade vai abranger toda a gente vai deixar de haver qualidade nas construtoras e na construção e vai deixar de haver valor na qualidade do projeto porque isto é uma cadeia portanto o que acontece e o senhor engenheiro tem toda a razão deixou de haver a noção de valor a partir do momento em que deixou de haver uma tabela de referência de valores mínimos que era a tabela dos honorários para a dedicação de projetos de arquitetura mínimos para o Estado o Estado contratava por aquele valor e depois quem quisesse pedia mais mas menos não era uma questão e portanto esta noção de valor que nós perdemos e que a sociedade e o Estado e os digamos os contraentes públicos e privados passaram a ter como garante é que não há valor para o projeto e portanto eu posso oferecer o que eu quiser como nas suas compras de livros e eu posso oferecer o que quiser e como o mercado de trabalho está mal há muita gente que vai aceitar e portanto isto o grande problema aqui é que eu acho que o Estado não ouve não pergunta tanto quanto deveria perguntar porque nós temos ido de facto aos ministérios tentar levar as nossas preocupações há uns que ouvem mais do que outros mas alguns pura e simplesmente não ouvem porque já têm a receita na cabeça e a receita que têm na cabeça é uma receita desvalorizada é uma receita de perda de valor e de perda naturalmente de qualidade e como já foi dito nós não somos contra os processos de concessão de construção o problema é o que se avizinha é que poderemos correr o risco salvo 3 ou 4 empresas de maior monta e que se abalançam para projetos com qualidade e que se calhar até convidam projetos com qualidade que são poucos e são em poucas regiões do país o que vai acontecer é uma perda de valor da construção também e portanto a partir do momento em que nós entramos num mercado liberal de livre concorrência isto é é incontrolável e portanto eu fiz muitos concursos públicos em que não se discutia o preço como dizia a Filipe alguns encasqueiros discutia-se a qualidade do projeto portanto o júri o que avaliava era a qualidade do projeto só ponto final e depois a partir da qualidade do projeto já se sabia que nós ganhávamos todos o mesmo portanto isso não era uma questão para discutir como é agora isto é uma perda de valor da sociedade dos projetistas dos construtores dos beneficiários e dos cidadãos enquanto a sociedade de um modo geral não perceber isto e não começar a ouvir graus de exigência que têm que vir de todo o lado não é só das ordens é das ordens é dos projetistas é dos utentes é daqueles que são é dos municípios é dos aplicadores dos fundos isto não muda e portanto eu acho que vamos ter mais uma vez um adiamento de uma questão básica que vai criar mais problemas adicionar aos que nós já temos hoje e que provavelmente daqui em 2026 estamos outra vez a discutir esta perda de valor e portanto essa tem sido a nossa preocupação que é e provavelmente das outras ordens todas e da associação dos projetistas e das AICOPNES tem sido de chamar a atenção ao Estado da importância de manter o valor e a qualidade como fator enquanto isto não for percebido e entendido desta maneira nós podemos estar aqui enfim com a maior das boas intenções mas como vemos acaba o Presidente da República de promulgar isto e portanto temos aqui de facto uma questão que é uma questão eu diria quase é uma questão social é uma questão da nossa forma de estar enquanto cidadãos e não afeta só os projetistas nem afeta só os construtores os construtores vão sofrer com isto vão ter os mesmos problemas que nós e portanto têm a capacidade de não responder e de exigir preços mais altos porque têm que se construir sim mas eles também estão preocupados eu acredito que as empresas de construção também estão preocupadas com a qualidade do serviço que prestam porque os construtores não querem construir mal querem construir bem e portanto eu acho que isto é uma coisa que vai atravessar e vai fazer refletir se calhar se calhar de uma vez por todas porque a miséria às tantas vai ser tão grande que vai acabar por obrigar a voltar atrás e a pensar o que é que está mal e aí voltamos a ter a oportunidade de dizer que é de facto há uma perda de valor da qualidade em todos os setores dá uns anos esta parte é isto que eu queria só reforçar sabe que este tempo está ao teu lado três acho eu três já agora se puderem posso não é que durante durante esta conversa sentaram-se aqui ao meu lado dois cínicos que foi o Manoel Vicente e o Vítor Figueiredo tiveram aqui sentados e disseram-me o segredo pede ao Costa que junte o secretário de Estado do Desporto e o Ministro da Cultura e chamem como já foi aqui referido o CISA e o Ronaldo e peçam a cada um deles para fazer uma equipa de futebol por um preço mais baixo e outro uma equipa de arquitetos por um preço mais baixo e vejam os resultados Viva eu acho que quem paga o PRR é alemão e pensa alemã eles querem que as pessoas colaborem e nós pensamos à portuguesa que as pequenas e médias empresas e é o pequenino e é ter vergonha de trabalhar em grandes equipas que eu tenho a impressão que não existem desde o antigamente e quando eu falo grandes equipas toda a gente conhece projetos internacionais feitos por grandes equipas portuguesas eu penso que está por aí Obrigada Eu posso Boa noite Eu queria colocar uma questão que coloca um pouco o título do debate em crise e que aborda esta ideia de que este regime jurídico vai promover uma generalização da concepção construção eu queria partir de uma declaração que o arquiteto Gonçalo fez há pouco e que eu creio que é importante para colocar aqui na mesa sendo os municípios os grandes contratadores e havendo uma assimetria como o arquiteto Gonçalo referiu enorme nos recursos e nos meios que os municípios têm ao dispor nos recursos técnicos e sabendo também a ordem dos arquitetos que muitas das vezes os municípios têm uma dificuldade enorme em montar um procedimento de concurso normal eu pergunto se este regime vai possibilitar aos municípios mais pequenos que são a grande generalidade dos municípios portugueses com agilidade montar procedimentos concursais de concepção construção eu questiono se e já agora pergunto diretamente à arquiteta Filipe Arrezeta porque está do lado dos municípios embora esteja num município talvez mais capacitado do ponto de vista técnico se não acha que este regime pura e simplesmente não vai ser utilizado ou vai ser utilizado pelo Estado lá dos censos em operações cirúrgicas que já estão muito eventualmente muito direcionadas o problema é que eu acho que vai ser muito utilizado ou seja vai ser utilizado sem a capacidade técnica de fazer propriamente o programa eu não sei se a pergunta era se as pequenas câmaras não vão usar o concepção de construção é isso mas vão fazer essa é que é a questão agora se conseguem ou não mas vão fazer esse é que é o problema é assim nós lá está nós não sabemos o que é que está no decreto essa é a questão mas vamos ver o que é que aí vem mas no modelo em que não era nada o problema é que há esta coisa estranha de acharem que um projeto é burocracia que eu estou a tentar explicar que um projeto não é burocracia um projeto é um estudo de viabilidade daquela intenção de gastar ali um, dois milhões três milhões é muito dinheiro sempre é sempre muito dinheiro portanto nós vamos gastar ali todo o dinheiro de todos nós neste caso até dos contribuintes alemães que nos mandaram porque é desta é europeu vamos gastar dinheiro vinte, trinta, quarenta milhões de uma coisa um projeto é acima de tudo um estudo de viabilidade se aquilo é ou não é possível fazer eu não vou contratar quarenta milhões sem saber se é possível eu vou assim vou contratar quarenta milhões dez milhões um milhão sem saber se é possível o projeto é um estudo vamos tentar apresentar o projeto de outra maneira é possível que as pessoas percebam é um estudo de viabilidade se aquilo é sequer possível é que pode não ser e depois ficamos amarrados a um contrato como é que vai ser os erros e omissões também vou gostar de saber a sério como é que as pessoas acham que não vai haver litigância a sério a sério não sei só se o mundo não sei vem de outro planeta a sério vem de outro planeta a realidade é que há aplicabilidade mas é que eles existem não, não mas é que eles existem e depois como é que vai ser essa é que tem piada é que a obra a responsabilidade ah pois ah pois é claro e é que de repente é que depende daquilo duplica duplica de preço porque ele não viu uma coisa que afinal tinha que ver quem é que vai pagar isso ah pois é que eu estou a dizer ou está a ver chegámos rapidamente à litigância chegámos rapidamente à litigância e há obra nenhuma aí o Estado não se preocupa muito que a litigância seja depois de estar tudo adjudicado mas é que o Constituto desaparece vai à falência e foge nós já conhecemos esse filme nós já conhecemos esse filme se a obra for o dobro do que aquilo que estava previsto nós já lá vivemos já lá tivemos we've been there we've done that quer dizer não é eu tenho dificuldade em perceber muito honestamente tenho dificuldade em perceber mais uma vírgula para a discussão só para eu perceber se temos muitas questões mas alguém quer colocar alguma questão depois do Ricardo Paulino penso que não ah o Rodrigo Lino Gaspar eu podes colocar Ricardo posso? sim eu queria dirigir a Filipe porque era um interlocutor que me parece mais que tem a ver com a aplicabilidade da lei que introduziu as exceções ao CCP lei 30 e que praticamente não foi utilizada como recurso pelos municípios portugueses ficou vazia de utilidade para as entidades contratantes e portanto se isso não é já um sintoma de que esta alteração ao código de contratação pública provavelmente não vai ser tão utilizado assim mas a lei 30 era mais prazos e valores isto é completamente diferente isto é outra modalidade de contratação portanto estamos a introduzir outra modalidade de contratação ouçam é assim vamos ver lá está eu tenho estado nisto eu tenho que dizer sempre a mesma coisa sou sempre a mesma pessoa e anonista desde 1900 arquiteta desde 1996 portanto ou seja e a fazer esta luta e é com imensa honra que vejo que temos aqui o arquiteto Gonçalo de Mirna a fazer esta luta que é uma coisa realmente notável notável e foi tão importante há dois anos e continua a ser tão importante a luta pela qualidade e a luta pronto continuamos esta luta cá estaremos cá estaremos para o que vier mas eu acho que acima de tudo nós temos que continuar a dizer este não é o problema acima de tudo este não é o problema isto aí mentalizem-se porque este não é o problema e vamos continuar com o problema isso é que é o que eu acho que é muito honestamente isto para mim é que é a grande coisa e vamos ganhar outro problema em toda a gente que achar que a concessão construção é melhor porque vão entrar nas antigüências todas as coisas correrem mal estávamos a falar há pouco da concessão construção concessão é completamente diferente eu isso aí sim claro obviamente porque quem faz a obra lida com os problemas que a obra tem durante 50 anos desolve fazer uma porcaria tem que lidar com a porcaria durante 50 anos por isso é que a construção construção faz sentido constrói se é péssimo tem que lidar com isso faz algum sentido não é bem assim na concessão construção há uma já agora há uma transferência da responsabilidade que passa numa primeira num primeiro nível passa para o construtor o que vale é o seguro do construtor e tudo isso e depois se houver problemas de projeto o construtor trespassa para o projetista ou para o fundador de materiais ou coisa do género portanto essa é a litigância eu acho que o problema é pretender-se eventualmente que isto seja um modelo a seguir em todos os casos e digo a minha profunda convicção que vai haver imensas escapatórias a isso agora que julgo que não há outra modalidade recomendável para obras de grande dimensão julgo que não há a única forma de fazer em tempo útil é em regimes desse tipo e a própria capacidade que tem que ter os intervenientes para negociar com o Estado obriga a que sejam os empreiteiros com os bancos por trás porque os empreiteiros vão concorrer ao TGV não tenho dúvida que o TGV vai ser lançado nessa modalidade e penso que a grande preocupação que existe neste momento em relação ao PRR é sobretudo para essas grandes verbas que nos troços do TGV são muito mais do que se vai gastar em habitação eu concordo com isso na parte das grandes infraestruturas eu concordo está bem depois vai ver se está se não está mas eu concordo concordo com isso também tem infraestruturas como? não tem muito poucas o PRR tem muito poucas infraestruturas umas ligações de uma estrada não acho que não acho que isso está tudo no PNI 2030 parece-me pelo menos do que eu li são infraestruturas pequenas à exceção efetivamente da habitação e também julgo que residências para estudantes e por isso é que eles agora só uma nota que é importante mas eu concordo com isso o plano geral de drenagem de Lisboa que é uma das obras maiores que a Câmara de Lisboa tem 130 milhões não poderia ter sido feito sem ser a Conceção de Construção os túneis era totalmente impossível totalmente impossível ou seja eu entendo eu entendo isso e estou completamente de acordo nós estamos eu estava aqui a falar só da parte dos edifícios e da parte da habitação claro estamos a falar o que é impensável e até imbecil é pensar que um empreendimento de 300 mil euros ou 500 mil euros tem que seguir esse procedimento acho que ninguém sequer vai ter tão pouco bom senso como isso portanto o que é normal em Portugal é fazer essas leis e não serem cumpridas isto é arranjarem-se depois é um bom negócio as leis são um bom negócio peço desculpa se ofende alguém para os advogados porque são feitas por advogados que depois vão ser os grandes responsáveis pelas reclamações e pelas justificações do não cumprimento e não aplicação daquilo que eles próprios deixaram com os alçapões a virgulazinha depois do adverbo ou antes do adverbo hoje ou amanhã já sabemos como vai ser porque isso é eu diria é imbecil demais nós às vezes temos a tendência para sermos os melhores discípulos da Europa e esquecemos de facto não somos alemães nem dinamarqueses eu já propus que se importassem 500 mil dinamarquesas para Portugal Rodrigo Lino Caspar era a nossa solução boa noite eu tinha uma pergunta bastante dirigida sobre o que a senhora vereadora Filipe Roseta disse aqui sobre os concursos que aplicou em Cascais com o preço em que o Estado ou honestamente o município apresenta o concurso com o preço de passe fechado mas há uma questão que eu tenho que é qual é o qual é o cálculo que aplica para para chegar a esse preço base temos aqui o apoio da Ordem para fazer esse cálculo que nunca nos deixa que seja muito e eu não sei de cor a porcentagem mas se calhar estava aí a Célia vocês sabem que a Ordem tem assim uma porcentagem que faz Célia ajuda-nos aqui que vocês é que nos ajudam a nunca ir abaixo das porcentagens mínimas dignas dos arquitetos e que eu acho muito bem que assim façam não existe uma tabela como sabemos de referência mas existe um levantamento dos concursos públicos que são que acontecem em Portugal e nós fazemos um observatório o serviço de concursos faz um observatório dos últimos três anos em que consegue fazer um apuramento da média da contratação para concursos de aquisição de serviços de arquitetura e portanto essa média do valor de contratação corresponde a uma porcentagem sobre o valor de obra é esse valor que nós temos como referência quando prestamos as assessorias aos concursos em trabalho conjunto com as entidades portanto é esse observatório que é feito é uma análise do mercado eu acho que ninguém nunca se queixou pelo menos eu nunca ouvi queixas sobre o valor que nós pusemos nos concursos nunca ouvi portanto pode ser que existam mas nunca nos chegaram queixas dos valores que nós pomos nos concursos portanto e acima de tudo aqui a grande questão é não fazer dumping dos valores dos honorários porque é uma coisa que o conceito que nós conseguimos convencer na altura quando conseguimos passar isto pela primeira vez em Cascais e agora estamos a passar em Desboe agora já está generalizado pelo país espero eu que consiga ficar generalizado de todo o lado a ideia foi assim os valores da arquitetura podem ir do zero ao mil quer dizer se eu contratar o CISA não há de ser uma coisa de contratar alguém sair da faculdade eu quando ponho o valor dos honorários quer dizer que quero aquele nível de qualidade não vai aparecer o CISA mas também não vai aparecer a pessoa portanto é mais determina o valor da qualidade e nesta perspectiva foi entendido que isto era possível o que achámos bem portanto é para um valor de qualidade muito desculpa só para terminar mas nesse caso nesse caso em que estamos a falar de preços de mercado e se os últimos preços de mercado têm sido esmagados como se tem referenciado o preço que está a propor também está esmagado eu diria que não mas é ver eu não sei de qual os preços também está ali o arquiteto da Suru não estava nenhum dos últimos concursos e vai entre os 3% e os 7% dependendo da dimensão do investimento portanto 3% para uma obra muito grande e 7% para uma obra mais pequena é o que está no documento publicado pela Ordem dos Arquitetos aliás o Tribunal de Contas exige esta justificação como é que chegámos ao preço base portanto e não havendo tabelas usamos essa justificação que vem da documentação que é a Ordem dos Arquitetos diga mas não é com a justificação da tabela é com a justificação de um documento que recolhe informação de concursos feitos no país portanto é uma média mas eu acho que acima de tudo o conceito é que não pode em cada concurso haver uma litigância ou seja haver um esmagamento do preço isso é que é uma angústia as pessoas acharem que têm que dar menos é reduzir isso da equação depois podemos debater se está bem se está mal não acho que ainda está de mal porque não tem havido queixas sobre isso mas podemos debater isso mas a questão é não haver essa coisa de andarem a ver quem é que faz por menos isso é que eu acho que não indignifica a profissão permitam-me só aqui um comentário que está um bocadinho lateral porque estamos agora a falar da questão dos honorários mas acompanhando um pouco a sua questão eu numa parceria numa consultoria que fiz para um município no Algarve tive o apoio da Ordem para organizarmos um concurso público para um centro cultural uma peça com alguma dimensão no Algarve o curioso na discussão do honorário foi uma das coisas eu sendo externo e que estava a assessorar a presença da Câmara a maior guerra a maior dificuldade de ultrapassar o custo do valor dos honorários foi com os arquitetos internos da Câmara que não achavam justo o preço subir ou seja é muito interessante só para percebermos como é que temos um problema também interno de classe há um problema corporativo que também tem que ser trabalhado a maior dificuldade foi ultrapassar a vontade dos nossos colegas que estão como técnicos municipais isto é só um comentário adicional permitam-me também só aqui um comentário ao perguntar isto é como disse o engenheiro João Appleton no fundo vai de encontro o que disse o engenheiro João Appleton exato mas já agora permitam-me só Carla só quando se fala de que futuro para a obra pública eu também gostaria acho que era importante nós começamos a refletir que futuro para a própria profissão porque quando entramos na concessão-construção e quando seguimos começamos num processo de assalariados portanto vai haver uma transferência do profissional para dentro da fileira da indústria da indústria da empresa de construção é um processo que já se começou a ver noutros setores do profissional liberal o setor médico foi por mais evidente nestes 15 anos com a emergência dos grandes grupos económicos associados à saúde a destruição que foi de algo que foi construído no último meio século foi do profissional liberal autónomo que era arquiteto que eram os advogados que são os médicos entre os engenheiros e os arquitetos ou seja estamos aqui se no imediato há este horizonte do PRR que abre aqui uma caixa abre aqui uma caixa de Pandora que vai começar a consolidar algo que nós mesmo na prática também muitas vezes lidamos que é o cliente chega-nos já com o construtor olha já garantiu o construtor e portanto agora venha-me lá o projeto e portanto na perceção eventualmente a própria perceção que o senhor presidente da república alguém que deveria conhecer melhor e ter uma visão mais alargada ele próprio tem dificuldade em percepcionar como é que é o posicionamento do arquiteto dentro da fileira da indústria e estamos a caminhar um pouco tenho receio que estamos a caminhar para esse universo de nós sermos internalizados como um custo fixo dentro de uma empresa com um valor muito mais baixo e portanto desaparece mais um segmento da população de uma classe média liberal e isso vai ter umas consequências enormes na nossa organização como sociedade exatamente sem autonomia técnica ou pelo menos com ela comprometida não sei quem é que disse mas não ouvi mais alguém não sei porque é que a ordem não publicita algo que eu julgo que foi o senhor que falou a propósito dos casos franceses e dos casos nacionais que há de azares porque as obras não estão bem feitas porque acho que eu acho que era também de certa forma promover que os arquitetos tomem consciência pública porque há coisas muito graves eu por exemplo outro dia um livreiro do hospital preveniu uma proprietária que ia ruir mas nunca pensei que ruísse um mês depois aconteceu por acaso alertámos o Lunec mas o Lunec não respondeu respondeu a dizer não fazemos como quem diz vá contratar o engenheiro que esteja ao lado há assim um conjunto de situações que por acaso não houve problemas mas em Lisboa também conheço outro prédio aliás todos nós acho que conhecemos eu no último ano foram três por acaso que eu dei com erros graves erros graves de engenharia de arquitetura milhares pronto e não sou especialista em nada mas eu eu acho que o público devia receber essa informação são x casos de problemas que acontecem por ano um spotzinho não é só mais alguém ou podemos arquiteto abelino boa noite antes de mais eu creio que o debate tem sido não tanto um debate mas sim uma convergência de ideias estamos todos relativamente de acordo sobre a matéria eu gostava de fazer duas perguntas simples ou se calhar uma constatação uma constatação e uma pergunta a primeira a Filipe Roseta relativamente à Câmara de Lisboa depreendo que a Câmara de Lisboa não utilizará este desidrato da concepção construção em nenhuma circunstância mesmo em situações que tem o PRR ou seja eu acho que também a Ordem dos Arquitetos em certa medida precisa de compromissos e portanto este pode ser um compromisso e eu depreendo das suas palavras apesar de perceber e também concordar que a questão fundamental está na burocracia que saímos daqui com a confiança que isto em Lisboa não vai acontecer e a segunda pergunta é efetivamente saio daqui um pouco com a sensação de que tivemos a sentir-nos derrotados por o facto de ter havido um processo que decorreu desde já há um ano com a abertura da lei de alteração do CCP e depois da decisão da passada semana em Conselho de Ministros e hoje a promulgação para o seu Presidente da República e aquilo que eu perguntava nomeadamente ao nosso Presidente é então saímos daqui com a confiança para fazer o quê? Qual a estratégia da Ordem para incitar este combate? Porque me parece que podemos estar aqui com uma negatividade que acaba por contaminar a profissão e acharmos que a profissão está a deteriorar-se e eu concordo com muitas das coisas que foram ditas e que há uma deterioração da profissão e provavelmente essa negatividade pode acabar por ter um processo de contaminação e se não concorda com isso ou pelo menos qual a estratégia da Ordem dos próximos passos relativamente a este combate ou se vamos baixar os braços relativamente ao que aconteceu porque não é uma coisa qualquer o Sr. Presidente da República promulgou o documento e portanto eu creio que não há uma batalha fácil Houve uma pergunta a mim mas creio que havia primeiro uma Eu posso responder de uma maneira muito rápida na habitação não agora é tão fácil como isto agora há outras obras como eu já disse aqui nós temos por exemplo o Plano Geral de Drenagem de Lisboa que é concepção e construção e bem porque não podia ser de outra maneira e por isso é que eu estou quando temos que ver e também é uma obra da Câmara de Lisboa e é uma obra de 130 milhões é uma obra muito relevante e que tinha que ser concepção e construção nós temos é que saber exatamente o que é que estamos a falar mas nos concursos da habitação que nós já lançámos e vamos continuar a lançar vamos continuar a lançar no mesmo modelo porque eu volto à minha porque depois o grande problema é que os concursos os projetos têm que passar pelo urbanismo e se eu lanço um projeto que não passou pelo urbanismo e que eu sei porque apesar da Câmara ser a Câmara tenho que cumprir toda a argumentação em vigor então não é uma depois se eu lanço uma coisa que depois me esbarra na trave e eu já estou comprometida com o construtor eu tenho mais problemas que soluções é que é mesmo isto é que eu acho as pessoas têm que se capacitar disto eu tenho mais problemas que soluções se eu contrato o construtor aquilo não é sequer viável porque aconteceu qualquer coisa apareceu alguém que se lembrou e que ninguém viu porque o projeto só se vê quando se faz o projeto e se passa por tudo e se passa por toda a legislação os projetos são processos de viabilidade se aquilo é possível ou não portanto eu vou passar por isso tudo e de repente estou comprometida com o construtor e aquilo nem sequer é possível como é que é? é que é sério na habitação é mais problemas do que soluções eu acho que isto não é por grande até podia ser por grande idealismo mas nem é é que eu acho genuinamente que vai ser mais quem se meter nisso vai ter mais problemas do que soluções no caso da habitação não em relação à pergunta que foi feita diretamente ao presidente da ordem eu gostava de dizer o seguinte em primeiro lugar eu creio que tem pautado pelo menos esta ação destes últimos dois anos tudo o contrário de baixar os braços ou seja nós temos estado a vários níveis a tentar responder a esta questão eu gostaria de falar de várias coisas quer dizer nós estamos a falar de um problema que é a nível local e é este que nos interessa e é este que temos pela frente falamos por alto o que é que está a acontecer por exemplo aqui ao lado na Espanha com o qual temos um contacto não diria diário mas quase para tentar perceber como é que em Espanha eles superaram este problema a Itália tem um caminho diferente e talvez mais próximo e mais parecido connosco e depois a outra coisa que é claramente também uma relação com o Conselho Europeu de Arquitetos porque neste momento a nível europeu estão-se a passar imensas coisas que vêm no sentido contrário disto que tem sido basicamente e aqui nunca foi mencionado uma quem está por trás claramente do projeto eu iria dizer neoliberal ou o que quiserem mas o projeto de mercantilização da arquitetura que quanto a mim tem sido de facto a causa fundamental da perca da importância da arquitetura e que portanto lança a obrigatoriedade da oferta ao custo mais baixo tem sido uma coisa que foi desde o início e que está por trás que é a chamada autoridade da concorrência que tem como obrigação a aplicação das normas que são emitidas pela OCDE OCDE é o órgão que tutela o mercado a nível europeu e estas questões que têm sido abrangentes do norte ao centro e ao sul da Europa têm consequências diferentes porque efetivamente as mesmas regras aplicadas no mercado centro europeu e norte europeu encontram um mercado que apesar de tudo culturalmente tem muito mais autodefesas que quando se aplica na Europa Maridional e na Europa Maridional neste momento o que nos parece é que o caso que conseguiu ter maior sucesso em dar a volta a isto e a dar é claramente o caso dos colégios espanhóis o SESCAI que é o Conselho Diretivo Nacional dos Colégios Regionais Espanhóis conseguiu fazer aprovar em um caminho que durou neste momento cerca de cinco anos e que é um caminho que tem é iniciado numa discussão interna dentro da ordem sobre as bases que são lançadas para chegar a este resultado mas que beneficiou de uma coisa que é fundamental e que foi claramente afirmada já há mais de uma vez mas ainda ontem tivemos o vice-presidente do SESCAI no Porto a falar deste processo que é uma osmose enorme entre a gestão do colégio o SESCAI o Conselho Diretivo e o poder político nomeadamente através do Secretário de Estado do Ministério da Tutela que convergiu por outras razões que em Espanha são muito mais prováveis do que cá porque gostaria de dizer que há imensos arquitetos ligados ao poder quer ao nível autárquico quer ao nível regional central dos governos e neste caso o agente principal é o arquiteto Inaki Carnicero que é secretário de Estado da Tutela já para aí há três anos que ainda por cima tem amigo íntimo do primeiro-ministro Sánchez são mais ou menos da mesma geração e que em ligação com o Sescai e sobretudo com a presidência do Sescai do presidente Luís Comerón que infelizmente faleceu há um ano e que é o grande obreiro desta parte dos colégios em Espanha foi construindo esta esta mutação dentro de um governo que à partida está bastante mais sensibilizado até porque tem em lugar de destaque de poder arquitetos e engenheiros que são sensíveis a esta questão e é talvez o caso mais exemplar mesmo assim foram cinco anos de trabalho a Itália que é o exemplo que está um pouco mais parecido connosco como eu disse há pouco e que está há três quatro anos a perceber que a hiperlegislação que foi produzindo bloqueou tudo mas que também tem alguma dificuldade porque nós arquitetos temos um problema complicado já o arquiteto Nuno Portas há 40 anos dizia é que contam-se por dedos os arquitetos que estão na política e que estão em lugares de política a Filipa é uma honrosa exceção foi deputada na Assembleia da República e eu sei bem o que é que ela fez quando foi a primeira discussão e quando nós aparecemos lá e lembro-me da dificuldade que ela tem e tinha e agora já não tem porque agora é vereadora não está lá dentro de se fazer ouvir dentro dos deputados e quando vamos para o governo ainda eu creio que estamos piores do que a Itália pelo menos porque temos visto até agora é uma dificuldade imensa de se entender o que é porque quando eu falo em erosão e lateralização isto acontece porque efetivamente não é sequer um problema sensível para quem está na tutela do governo no entanto como disse não bastamos os braços o que é que eu quero dizer não baixar os braços eu creio que a estratégia italiana está mais próxima daquela que nós podemos seguir e de certo modo que é que estamos a seguir que é perceber que há um problema que é de longo prazo que é o problema que foi gerado pela hiperlegislação e que não pode ter uma resposta imediata e uma das coisas que quando o governo fala só de urgência percebe-se um pouco que um dos grandes problemas do diálogo é a dificuldade que há dentro do governo de se entender sequer que há necessidade de ter um plano a médio e a longo prazo porque só se ouve falar amanhã portanto esta batalha passa em nossa opinião do Conselho Direitivo Nacional por uma estratégia de médio e longo prazo que é tentar fazer e lutar e fazer chegar à mensagem dentro de que a questão da qualidade à semelhança do que se passa em Espanha não é uma questão de afirmação do umbigo do arquiteto é uma questão devida à sociedade é uma exigência do bem comum e que está expressa na Constituição e a arquitetura é um serviço à sociedade e é um serviço que exige a qualidade e esta questão longo prazo a Itália tem esta noção agora porque ao fim de 4 ou 5 anos mas está a atuar também com medidas eu diria de curto prazo e com medidas que são muito mais fragmentárias eu falei aqui há pouco não sei se chegue a falar de um programa que há dois anos a Itália implementou um acordo com a Ordem dos Arquitetos e o Ministério do Ensino assim que se chama em Itália que de caso seria o Ministério de Educação para a resolução de 240 novas escolas eu creio que será importante se calhar a Ordem tentar como já está a fazer eu diria com bastante sucesso e não é o Conselho Diretivo Nacional que são as secções profissionais que têm esta obrigação dos concursos está a fazer com a Câmara de Lisboa está também de algum modo atenta ao que se passa na Câmara do Porto está a fazer a secção regional Lisboa e Val Tejo Sr. Presidente não está aqui está a fazer com a Iru não estou a ver Helena está lá ao fundo está a fazer com a Iru e portanto e obviamente estamos disponíveis para outras frentes possíveis onde o PRR tenha aplicação neste momento o primeiro aplicação do PR é claramente o tema da habitação e da vivenda e portanto agora a ação de fundo não pode sair do objetivo da Ordem dos Arquitetos é mais penosa é mais longínqua exige maior persistência e exige outra coisa que é fundamental e que está também a funcionar é que estamos a falar do mundo da construção estamos a falar do mundo dos projetos mas também do mundo da construção e portanto não estamos sozinhos nesta guerra estamos com a Ordem dos Engenheiros que são nossos aliados estamos com a Associação dos Construtores que é fundamental é um processo que está no início a criação de um grupo de um fórum estamos a falar também com obviamente toda a questão que se prende com os contornos jurídicos e não sei o que mais mas que se ganharmos ganharmos a estratégia que eu costumo usar a estratégia como nos Estados Unidos nos parques nacionais se ensina para se por acaso se estiver a caminhar no parque aparecer um urso a pior coisa que se pode fazer é virar as costas e fugir a segunda coisa é se tiverem duas pessoas ou três é dar os braços porque o urso vê um volume grande à sua frente e vira as costas ele e vai-se embora se estiver sozinho é fazer-se gesticular com os braços para dar a entender que de facto é grande portanto a estratégia é claramente de criar corpo para ganhar força para poder ir para a frente e isto não se faz enfim vocês sabem que era o nosso lema isto só lá vai com todos mas isso era um tema interno para a ordem mas agora de facto o que estamos a falar é da qualidade de vida das pessoas da qualidade do espaço urbano da qualidade do construído porque isso é uma obrigação e um direito das profissões que estão envolvidas no projeto mas também das profissões que estão envolvidas na construção e sobretudo do encomendador que é o Estado e que não se pode aliar desta responsabilidade e muito menos derivá-la para outros agentes que muitos deles não querem sequer porque é um presente envenenado também que tem pela frente e portanto estão conscientes disso eu se calhar vou complementar também queria responder antes de passar a palavra ao João Costa Ribeira não me esqueci mas queria complementar o que o Gonçalo diz que falou um pouco de uma estratégia de fundo mas também para responder aqui ao arquiteto Avelino Oliveira para responder ao Avelino já não falávamos há algum tempo para responder ao Avelino este momento de hoje que vocês estão aqui a assistir é um passo no percurso que nós temos vindo a empreender em torno deste tema e a ordem dos arquitetos nós não estamos ainda de braços cruzados a achar que isto terminou aqui atenção nós desde o início que estamos apostados em abrir a discussão sobre este tema e quando eu digo apostados em abrir a discussão sobre este tema refirmo ao facto de nós a ordem dos arquitetos recebermos no início do mês de agosto talvez dia 2 ou 3 não sei agora precisar um pedido de pronúncia em 15 dias sobre esta alteração legislativa ao qual respondemos de imediato logo com o apoio das secções regionais traçamos um pouco o que é que seria o nosso caminho em relação a este tema de facto e a primeira coisa que fizemos foi tentar trazer para a opinião pública tornar pública uma discussão que sentíamos que não estava a ser de facto pública e eu penso que todos aqui uns mais outros menos terão de alguma forma acompanhado aquilo que tem sido o contributo da ordem dos arquitetos para a discussão pública deste problema ontem há dois dias a representante da AICOP dizia-me não, mas porque alguém dizia a ordem tem que aparecer mais porque é sempre uma coisa que nós ouvimos todos mas a representante da AICOP dizia-me mas vocês foram os primeiros a aparecer a falar deste tema pronto e isso é importante é importante tornar público algo que não estava a ser público e portanto primeira coisa tornar pública a discussão procurar junto dos parceiros quais é que eram as posições de cada um deles tentar perceber onde é que nós tínhamos uma plataforma comum de entendimento e nós percebemos que não só com os outros parceiros das outras instituições mas também com o próprio governo aquilo que havia de comum era a parte da colaboração que se estava ali a propor e portanto propusemos um modelo nesse sentido agora nós falámos não só com a ordem dos engenheiros os paisagistas a APPC etc falámos com o governo falámos com os grupos parlamentares com os partidos pedimos para falar com o presidente da república e vamos falar com o presidente da república mas o caminho legislativo não acaba necessariamente aqui ainda hoje pode haver ainda mais caminho para isto e mesmo que não haja mesmo que realmente isto termine aqui hoje há ainda toda a ação perante os municípios e também aí eu acho que nós temos feito junto das secções regionais e com as secções regionais temos de alguma forma tentado estabelecer pontes a nível a nível regional a nível local que é onde agora vamos ter que aplicar medidas no caso disto e para a frente e portanto esse é também um braço da nossa ação que continuará a existir e também como diz o Gonçalo além disto pensar a médio prazo que é algo não percebi a responsabilidade da ordem de arquitetos não se esgota no mandato não se esgota no mandato naturalmente nunca se esgotou isto é um trabalho contínuo já dá muitos anos para cá eu queria pôr só em perspetiva realmente esta questão esta questão de o que é que é o futuro porque eu acho que por mais que haja alguma intenção de movimentar os arquitetos ou os agentes da construção em geral sobre esta indignação eu já aceitei como um dado garantido que o Conceição de Construção está regulamentado mas é preciso não esquecer que o CCP veio rever um decreto-lei que era o 5599 que admitiu uma coisa bem pior que admitiu o decreto-lei 5599 veio regulamentar os concursos pelo preço mais baixo para a arquitetura ok eu cresci profissionalmente dentro deste universo acabei o curso em 2000 e sei o que era o cenário dos concursos de concessão naquela altura não existiam praticamente houve uns anos 90 gloriosos com muitos concursos de arquitetura também porque a legislação favorecia os concursos de concessão e construção mas depois com a questão da entrada na União Europeia com a questão da liberalização do mercado o concurso por preço mais baixo no início dos anos de 2000 foi a regra em 2008 entra em vigor o código dos contratos públicos com a sua complexidade que tem continua a admitir o concurso pelo preço mais baixo que ainda hoje existe mas veio trazer algumas regras para o concurso de concessão e hoje eu peço que façam este exercício que é olhar para o dinheiro da república e entender quantos concursos é que são de concessão e quantos são de preço mais baixo e se olharmos para o ano 2022 eu posso adivinhar que se calhar os concursos por preço mais baixo não serão se calhar nem 10% da proporção dos concursos de concessão porque o próprio Estado como entidade adjudicatária perdão como entidade adjudicante entendeu que há certos tipos de serviços como seja a arquitetura que não se podem fazer pelo preço mais baixo o que é que acontece nós temos a consulta prévia a 75 mil euros em que os projetos são adjudicados pelo preço mais baixo mas o mercado acabou por fazer uma certa regulação e as entidades adjudicantes perceberam que a arquitetura não se pode adjudicar pelo preço mais baixo o que é que eu acho que pode acontecer aqui com o Conselho de Construção de facto concordo que é um presente envenenado também para os próprios empreiteiros porque nem todo o empreiteiro tem capacidade financeira ou até capacidade técnica para gerir um processo desta natureza e a mim o que me parece que vai acontecer é que vai haver maus resultares de Conselho de Construção sem dúvida mas haverá uma certa regulação do mercado para que continue a existir concurso de Conselho de Construção mas esta regulação do mercado não aconteceu sozinha eu acho que neste aspecto existe algum trabalho de décadas quase de Ordem dos Arquitetos que tem um serviço de concurso e que tem secções regionais que foram promover de concursos e construindo condições para que este procedimento se estabelecesse como um estabelecimento com pouca litigância com resultados provados capaz de responder a programas complexos e eu acho que o papel da Ordem ou dos arquitetos em geral ou até dos projetistas todos é entender que o Conselho de Construção pode ser um bom fruto e pode trazer resultados que o Conselho de Conselho pode ser um procedimento que tem muito melhores resultados que o Conselho de Construção é olhar para o que está feito a mim parece-me que é não só fazer marketing para o concurso de concessão mas acima de tudo mostrar resultados e mostrar que durante 20 anos ou durante as primeiras décadas do século XXI as coisas foram terríveis porque se promoveu o preço mais baixo mas a partir do momento em que se conseguiu mostrar os resultados dos concursos de concessão outra vez essa perspectiva é muito mais interessante por isso eu acho que se calhar é fazer o que sempre se fez que é olhar para o concurso de concessão como sendo aqui o procedimento favorável para atingir os bons resultados eu penso que podemos agora estou acho que podemos terminar já são 8h45 obrigada a todos os convidados que vieram aqui bater o tema connosco obrigada a vocês por estarem presentes connosco aqui no auditório e pronto vamos continuar o trabalho neste tema obrigada obrigada